E agora vamos ver como é que funciona. Tem a ferramenta de zoom, zoom geral, que é a barrinha deslizante, que você vai aproximando e afastando de acordo com a necessidade, e também tem o zoom por área, que é essa lupinha, e também faz o zoom por área. E agora, detalhe gente, cada vez que o Entregel atualiza o mapa, quando você usa qualquer uma dessas ferramentas, ele gera uma nova imagem. Vou explicar como é que isso funciona. O que vocês estão vendo aqui não é um shapefile, é uma imagem PNG. Esse mapa, ele é um shapefile, que está no servidor. Na verdade, esse mapa eu não estou puxando do post-giz, ele está no servidor, é um shapefile. O que o Entregel faz? Por meio dos mapfiles, que é o que a gente vai ver, ele sabe como ele deve carregar esse shapefile. Então, eu sei que eu tenho que colocar a portal para exibir os mapas, para exibir as feições, a minha projeção vai ter que ter o EPSG específico, tudo isso está nos mapfiles. Então, o que ele faz? Ele olha o mapfile, quando você solicita que esse mapa seja exibido, ele olha o mapfile, vê as configurações, procura a fonte, quer dizer o que? Qual é o shapefile que eu vou recuperar a informação, recupera essa informação, converte essa informação para PNG, que é uma imagem relativamente pequena, e exibe na tela para vocês. Então, o que vocês estão vendo é o PNG modificado. Então, toda operação que você faz de zoom, de aproximação, quando você carrega um outro tema aqui, enfim, qualquer operação dessa que modifique o mapa, modifique o posicionamento do mapa, um novo PNG é gerado. Isso fica no servidor, e vão sendo acumulados inúmeros PNGs no seu servidor. Então, aí o que a gente faz? De tempos em tempos, a gente tem uma rotina que limpa, apaga esses PNGs que não estão mais em uso, para que você não estoure a capacidade do HD do seu servidor. O PNG é gerado no servidor e não na máquina cliente. Cada um de vocês que acessaram aqui, escreveu um PNG naquela máquina lá. E daí, mais ou menos, é isso. Alguma pergunta sobre esse funcionamento que explica Eduardo? Então, se entende o conceito do que faz MacCerrer. MacCerrer toma os mapas, justamente a origem de dados que esteja. Em digital e em projeção. Pode ser qualquer projeção. Pode ser qualquer formato. Pode ser um change. Pode ser AutoCAD. Pode ser em Oracle, pode ser em Postgre, Postgre e MacCerrer. Toma os dados e os saca como uma imagem para o referenciá-lo, comprimiéndola a uma foto, um PNG. Então, por isso é tão eficiente o aplicar o serviço. Há dois servidores de mapas livres que se usam muito, que é o MacCerrer, que é o primeiro, e o primeiro está o MacCerrer, que é o MacCerrer, que é o MacCerrer. Para os usuários que estão iniciando, se faz mais fácil, quizás, começar com o MacCerrer. MacCerrer tem melhor desempeño. E3Geo trabalha vinculado com o MacCerrer. E MacCerrer tem diferentes maneiras de servir os mapas, diferentes protocolos. E3Geo os leem de todas as maneiras. Com programação de PHP e como WMS, de todos os tipos, eles nos podem corretar. Então, se trabalha de la mão. E3Geo com o MacCerrer. Mas o importante aqui é que os mapas por a web, quando estamos trabalhando neste tipo, o que servimos são fotos georreferenciadas. E por isso se logra o seu desempeño. E podemos ter, como eu digo, diferentes projeções recordenadas e diferentes origens digitais de dados, para MacCerrer, igual. Ele é todo e o saca como ele. Ou seja, ele pode trabalhar com dados de 2D e com raster na verdadeira. Ele também pode sacar rast. Ele pode tomar vectores e rast. Valores de dados e igual raster. Se tiver um tiff, ele vai sacar como um fnm. Não, aí para prender, você vai precisar de outra aplicação para servir. Podemos? Essa função mais acima aí, que é de mostrar a informação, é a função que exibe as informações de cada camada. O interessante dessa função é que se você tiver uma camada sobreposta a outra, você vai poder ver informações de todas elas. Se você clicar nela e clicar no mapa, é o ponto do mapa que vai valer e vai mostrar para você as informações do DBF, que vai ser atrelado àquele mapa ou da informação que tem na imagem, tá? E aqui tem uma série de outras funções que você pode utilizar aqui dentro da própria função de identificação, que é essa, né? O que mais que a gente tem aqui? A função de alteração de escala. É a função geral, né? Porque ela retorna, eu acho que o ícone deve estar errado aí. Na verdade, o ícone é esse aqui, pessoal, ó. Esse ícone está errado aí, tá? É uma lupa, mas é uma lupa com três setas saindo dela, tá? Quando você clica nessa função, se você der um zoom, bagunçou todo o mapa, ela volta acontecendo de salvezoom. E a outra que a função reinicia, se você já carregou vários temas no intregel e quer voltar a isso aqui, que é o início dele, né? Ele reinicia também no tema inicial, tá? Temos a função de medir distância também, que mede a distância entre dois ou mais pontos clicados no mapa. Essa distância é dada em quilômetros, tá? Então, vamos utilizar ela aqui só para dar uma olhada. Conforme vocês vão clicando no mapa, ela vai gerando distâncias e gerando os raios, né? Para cada ponto que você clicou. E vai imprimindo no mapa as distâncias em quilômetros relacionadas ao ponto anterior. Mantenha o valor de distância acumulado também, né? Só vejo uma desvantagem nessa função, que se você der um duplo clique nela... Ah, agora ela está funcionando. Nas versões anteriores, se você dava um duplo clique no último ponto, ele apagava tudo. Agora ele não apaga mais, então isso já está corrigido. Tá? Então a função de distância, abre essa janelinha e vocês podem ir calculando as distâncias. Provavelmente, eles pegam o sistema de projeção padrão um pouco. Eu acho que o sistema de projeção padrão do 3GEL é o SAG-69 geográfico. Então ele deve utilizar esse sistema de projeção que é popular. Só que, gente, essas ferramentas, qualquer uma delas, são livres. Você pode alterar o código de fonte delas, pode republicar, daí pode usar alterado. Não tem problema nenhum. Se você achar que precisa exibir para o seu usuário a distância em milhas, tudo bem. Só modificar o código de fonte aberto, você pode modificar o código de fonte e exibir em milhas. Função de extensão geográfica. Simplesmente mostra qual é o retângulo envolvente que está sendo exibido atualmente no mapa. Então ele mostra aqui. Latitude e longitude de cada um dos pontos extremos do retângulo envolvente. Vocês podem modificar o retângulo, digitando coordenadas aqui dentro também. Então aqui nessa janela aqui, você pode modificar o retângulo envolvente atual. Na verdade é mais um e menos um. Mesma coisa. Ferramenta de texto. Para inserir uma informação textual no mapa qualquer. Então se vocês acessarem aí, eles vão possibilitar você digitar um texto. E aí posicionar esse texto onde você quiser, mudar a fonte e tal, tudo isso daí. Ferramenta de inserção de pontos. Essa eu acho interessante, porque ela permite que você insira pontos no mapa em um novo tema. E esse tema você pode transformar em um tema linear ou um tema poligonal. E além disso, você pode fazer o download desse tema. Então na verdade é uma ferramenta de edição de shape. Você faz o download desse tema em shape. Então se a gente... Na verdade ele pede a primeira coisa para a gente criar um tema editável. Eu dou um nome para esse tema aqui, curso. E ele já coloca na minha aba aqui. Temas disponíveis. Eu posso escrever os pontos da maneira que eu quiser. Eu posso digitar, eu posso copiar de um arquivo. Eu posso clicar no mapa e ele vai desenhando os pontos para mim. Vamos clicar no mapa para ver o que ele faz. Eduardo, ele passa... Depois que você seleciona o botão, o primeiro que você faz, qual é? Criar um tema editável. Ele abre a aba tema, essa primeira aba aqui. E você tem que clicar no botão criar um tema editável. Aí você dá um nome para esse tema e ele coloca o tema aqui, nesse lado. E aí você pode ir inserindo pontos, digitando, clicando no mapa, fazendo da maneira que você quiser. Essa aba coordenadas mostra para você quais os pontos que você... Em latitude e longitude, a projeção padrão é... Ele utiliza como padrão as coordenadas geográficas e o SAG 69. Ele vai mostrando aqui para a gente. Eu posso também converter esses pontos. Então tem três formatos que eu posso converter. Uma lista WKT, que é algo mais... Que é um formato que a gente usa no post GIS. Isso é mais para quem mexe com computação mesmo, né? Posso criar um outro tema poligonal a partir desses pontos. E posso criar um tema linear. Então se eu pedir para ele criar um tema poligonal, ele vai me criar outro tema e vai me fechar o polígono aqui com os pontos que eu digitei. Depois que eu fiz essa edição do tema, eu posso fechar a janela e posso salvar esse tema que eu acabei de criar. Por exemplo, eu quero salvar o tema de pontos que está aqui. Basta eu clicar com o botão com o mouse aqui do lado, nesse ícone aqui onde tem uma setinha para baixo, do lado do tema. É, deu um problema aqui, né? Eu acho que há algum problema com essa interface, mas tudo bem. E vocês também deu problema? Alguém tentou? Aqui, nesse ícone aqui, do lado do nome do tema. Só que tem algum probleminha aqui que não funcionou. Deve ser algum problema de permissão, alguma coisa assim. Mas o que que aparece ali? Aparecem três links. Um link com o arquivo dbf, um link com o arquivo shp e um link com o arquivo shx. São os três arquivos que vocês utilizam. Você pode também, durante a inserção dos pontos, ele cria um campo do dbf, chamado aqui dele, né? Você pode limitar o valor que você quer para aquele campo. Então, quando você clicou e gerou o ponto, ele põe no dbf o valor associado a aquele ponto também. Então, para a edição básica de um shape, ele serve, né? Essa ferramenta serve. Só deveria estar funcionando ele para fazer download, mas não vai dar para a gente ver. A ferramenta imprime também permite a gente imprimir o que está na tela, tá? A gente imprime o mapa que está na tela. Você pode escolher tamanho A4, tamanho A3, pode imprimir em pdf, pode imprimir em imagem. Possibilita fazer tudo isso daí. Além disso, tem aquela questão que eu falei das diferentes interfaces, né? Então, o intranjão, além da interface dele, que está sendo descontinuada, que não está sendo mais usada, ainda tem as interfaces adicionais, como o Google Maps e o OpenLapes, tá? Então, se vocês acessarem o menu aqui, aplicativos, e escolherem Google Maps, por exemplo, se ele estiver funcionando, o mapa vai aparecer no Google Maps. Aí, funcionou. O que ele mostra aqui? O nosso mapa shape, né? Que é o mapa do Brasil, dos estados, que mostra o Google Maps no fundo, tá? Então, você pode utilizar o Google Maps como fundo, como interface, para navegar no 3G. Aí, com o Google Maps, você tem, por exemplo, a possibilidade de ver o satélite, tá? Então, tudo isso já está integrado com ele. Google Earth, também para quem utiliza, também tem essa interface com o Google Earth. Tá? Mas o padrão dele hoje é a OpenLapes. O payload de arquivos, permite que você pegue o shape que você tem, né? Shape, tá, pessoal? Essa ferramenta permite fazer o upload de shape. Você faz o upload, informa para ele os três arquivos, SHP, CHX e DBF. Ele carrega como um tema novo, também, na interface dele. Então, você pode pegar um shape que você tem, alterar esse shape, né? Pelo 3G, usando aquela ferramenta de inserção de pontos e tal, e depois baixar de novo. Ele permite que você faça isso. O e-mail é o download de arquivos, tá? Que a gente acabou de ver aqui que não está funcionando. Tá, mas tudo bem, não tem problema. Bom, a primeira parte seria isso. Isso é uma visão geral do 3G, tá? O que ele tem de funcionalidade para os usuários leitos. Para quem utiliza SIG mesmo, tá? Agora a gente vai começar a ver a parte mais de programação, a parte mais computacional do peijão. Tá bom? Oi. Tá tudo naquela índice. Ah, tá na índice. Tá na índice, tá? Depois eu vou passar para vocês, gente, qual é o interesse que você vai achar lá dentro, né? Carrega a índice. Tá, né? Tá? 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 A interface da OpenLay, se eu me engano, é Java, não tenho surpresa. Tá? Apeceber é Java. Apeceber é Java. O treijão não trabalha com geosservo. Bom gente, nós vamos falar agora Sobre o MapServe Que é o servidor de mapas Em quem o Intregel se baseia Para funcionar Então na verdade o MapServe É o servidor E o Intregel é a casca em cima dele É a interface Então tudo no Intregel Todas as funções, as ferramentas As operações executadas com os mapas São baseadas no MapServe O MapServe é um servidor de mapas Foi criado, se eu não me engano Em 1996 Ainda utilizando a tecnologia CGI Que é uma tecnologia mais antiga Para ferramentas para a internet Para a web Então muito do código O código do MapServe em si Ele é implementado em C Mas a gente utiliza o MapServe Modifica ou usa as funções dele Em PHP Então a implementação original dele É na linguagem C O que a gente vai ver aqui? Quais são os formatos de entrada e saída Que ele permite? Qual a arquitetura do MapServe? Como é que ela funciona? Como é construído um MapFile E qual a interface do MapServe Para o usuário Quer dizer Como o Intregel foi montado Como que ele iniciou A partir do MapServe O que é o MapServe então? Um ambiente de desenvolvimento Para a construção de aplicativos espaciais Na internet A ideia é construir Servidores de mapas Para web Não é um SIG completo E não pretende ser Por isso que o Intregel foi criado O Intregel Tem muito mais caro de SIG Que o MapServe O MapServe não tem interface nenhuma Você tem que criar tudo Desde o início Foco na apresentação de dados espaciais Mapas, imagens E dados vetoriais Então a ideia do MapServe É converter esses dados Para que eles possam ser disponibilizados Para ser visualizados Para ser visualizados Utilização CGI Então ele é desenvolvido em linguagem C E para isso ele é disponibilizado Via script CGI O MapScript É a linguagem que faz com que Uma aplicação como o Intregel Converse com o MapServe É uma linguagem disponível Em diversas linguagens Inclusive no PHP Que é a mais utilizada E além disso o MapServe tem a parte de serviços web Então você consegue Ter um servidor de mapas Utilizando serviços como o WMS Utilizando o MapServe E também permite essa utilização Essa criação Quais são os formatos de entrada Aceitos pelo MapServe? Shapefiles Das vetoriais Shapefiles ArcSde Oracle Special Que é Que vem de um banco de dados Da mesma forma que o PostGIS MySQL também Ele também consegue Uma conexão Conseguida Do banco de dados MySQL E os formatos OGL Os dados matriciais Que ele permite A entrada TIFF GeoTIFF JPEG GIF PNG EPPL7 E os formatos Da biblioteca GEDAL Então é praticamente Grande parte Dos formatos Que são utilizados O MapServe é nascido Os formatos de saída Você pode escolher A saída em PNG E JPEG Em GIF PNG é o mais comum Que normalmente É a padrão dele WBMP Que é pra WAP Pra aplicativos de celular Flash SWF PDF Também permite A saída em PDF SVG Que eu acho Que é um formato Vitorial Da Algum Tem algum proprietário SVG Não SVG é aberto Aberto Tá VXF E os formatos GEDAL também Esses são os formatos De saída Como é que funciona Então a arquitetura Do MapServe Você tem lá As fontes São os dados vetoriais E os rasters Podendo estar em banco de dados Podendo estar em arquivos Como for E você tem os Web Services também WMS Mais pro lado da aplicação Mais perto do usuário Tem alguma manipulação Via Mapscript Então na verdade O Mapscript Ele serve pra Manipular o MapFile Então vocês vão ver Que o MapFile Ele é estruturado Ele tem as seções Você pode definir Você pode definir as layers As classes E a partir da linguagem Mapscript Você consegue manipular Essas estruturas Então você consegue Modificar uma classe Modificar uma layer Modificar uma escala Qualquer coisa Que o MapFile Entenda Você consegue modificar Utilizando a Mapscript Está aí o nome De Mapscript Isso tudo roda Em cima de um servidor web Que é o servidor Apache O servidor mais genérico Que a gente tem pra web E aí O servidor Apache Então Junto com o MapServa Gera-se Esses Diferentes formatos De saída Que a gente pode utilizar SWF SVG PDF HTML Imagens Inclusive pode gerar Servidor de mapas Também Pode gerar WMS WFS WCS Então é essa Arquitetura básica Do MapServa Vocês podem ver Que o MapFile Está bem no centro Dessa arquitetura Bom O que é o MapFile Então É a operação Do MapServa Sem o MapFile Não funciona O que a gente faz Normalmente No I3Gel Principalmente Para cada tema Que a gente tem Disponível Na nossa aplicação A gente usa No MapFile Tá E quando a gente Carrega aquele mapa Quando você Acessa o I3Gel E carrega aquele mapa Inicial Na verdade É gerado Um MapFile De sessão Cada vez Que um usuário Acessa o I3Gel Pelo browser É criada Uma nova sessão Correto Como qualquer Aplicação web E essa sessão Tem um MapFile De sessão É esse MapFile De sessão Que vai ser manipulado A partir do momento Que os temas São carregados São exibidos Então você tem A estrutura do I3Gel Ela tem um MapFile Genérico Nesse MapFile Toda vez que você Carrega um tema Ou onde fica um tema Ou faz qualquer Manipulação Esse MapFile Geral É alterado Então por exemplo Se você carregou Aquele mapa do Brasil Inicial Com o MapFile Geral Do I3Gel Que é o primeiro Então ele carregou Todas as configurações E viu aquele mapa Aí eu escolhi Um tema De cobertura vegetal Do Brasil Por exemplo Para carregar Ele vai olhar Aquele MapFile Correspondente A esse tema E vai incluir No final Do MapFile Da sessão Então aí você vai ficar Com o MapFile Contendo o tema Do Brasil Mais O que você tinha No MapFile Da vegetação No caso Incluído nesse arquivo Então a sessão Ela é manipulada Dentro do MapFile Então você tira E coloca Comandos Dentro do MapFile Ou estruturas Dentro do MapFile Dentro da própria sessão Quando você termina A sessão Aquele MapFile Não serve mais para nada Aquele MapFile E os PNGs Que foram criados Para exibir na tela O resultado Por isso que a gente Tem que criar Sempre uma rotina Que apague Os MapFiles antigos E os PNGs antigos Gerados nas sessões Para não ficar lixo No servidor Então é assim Que funciona O que ele indica? Relações entre objetos Define como Os elementos Serão desenhados Os elementos Que você recupera Da sua fonte Seja ela um shape Seja ela uma imagem Seja ela um banco de dados Contém a localização Dos dados Que é a fonte Os arquivos São em formato texto Então se você abrir Em qualquer editor de texto Você consegue editá-los Tá? O bloco de notas Do Windows No Linux O Kate O Reddit O Vi Para os mais Aqueles que gostam De sofrer um pouco Muita gente que adora o Vi Então Também dá para editar No Vi A ideia do MapFile Ele lembra um pouco Um conceito de computação Que é a gerentação Objetos Tá? Para quem está mais Acostumado com isso O MapFile Ele é composto Então por objetos Então você tem dentro dele Vários objetos Você tem Layer Que é um objeto Você tem Class Que é um objeto Você tem Tema Que é um objeto Tudo isso são objetos Dentro do MapFile Além disso Ele tem um objeto maior Que é o objeto Map Que a gente vai ver aqui Que é aquele objeto Que indica Que aquele arquivo Realmente é um MapFile Fato Tá? Cada um desses objetos Possui diversas propriedades E pode conter Outros objetos Tipo uma estrutura De árvore mesmo Então dentro de uma Layer Você pode ter diversas classes Dentro de uma classe Você pode ter diversos estilos Por exemplo Tudo isso é configurado Dentro do MapFile As propriedades do objeto São definidas Entre a declaração do objeto E a palavra End Então a gente usa Essa palavra End Sempre para finalizar A declaração do objeto Então eu abri uma classe Eu fecho essa classe Com um End Eu abri um Map Eu fecho esse Map Com um End Eu abri um Layer Eu fecho esse Layer Com um End Os objetos essenciais Que devem existir Em qualquer MapFile Todo mapa Precisa ter uma Layer Pelo menos Então você tem que ter um Objeto Layer No MapFile E toda Layer Precisa ter pelo menos Uma classe Mesmo que seja uma classe Para pintar da mesma cor Todos os objetos Da sua fonte Então Esses três objetos Map, Layer e Class São obrigatórios no MapFile Tudo bem até aqui? Aquelas de trás Melhorou? Se você clicar no botão No primeiro Ele ativa Provavelmente Bom, aqui está um resumo Digamos A pergunta básica é Uma das entradas do MapServe É essa? Digamos Sim Porque a série do Informatizado No MapServe E outra coisa O I3G Tem uma saída Digamos Digamos Sim E o MapServe Não está disponível 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 Eu acredito Que é por causa de tudo Porque é rede Não está disponível Usar Não está disponível Então como você pega MapFile Você caracteriza o shapefile O shapefile é um momento Você expõe a legenda De isso Não é nada Simplesmente tem o dbf lá E você pode posicionar Na maneira que você quiser Isso você faz Dentro do MapFile E aí é saída em png Eu não sei como é que ficaria Essa saída em shape Se você colocaria as cores Do dbf A ideia do MapServe Não é Você ter saída Para você manipular A gente ter saída Para mostrar para os usuários Não é Entendeu? Mas isso não vai conhecer Isso Só te mostro É só te mostro É constrata Tudo que você atreve ali É uma imagem geral E o fato também O dbf é muito leve Mas tem a diferença Até muito mais Menor do que o dbf Não pode? A Cb também pode sacar W e até essa Mas o dbf Tô com o dbf Mas o dbf Mas o dbf Que pode ser tbf Mas o dbf E pergunta que se Toma um check e saem por Macerva, e depois os movimentos para a check, porque Macerva não serve a check, não serve a check. Quando o está tratando de sair da internet, o que busca é convertir o PNG para que seja mais ligeros, a informação. Mas, se queremos tomar o vector, o que deve usar é o WFS, o serviço de vectores. Por que é o WFS? Porque o WFS é interoperável. Cualquier pessoa com um software que seja compatível e interoperável, pode ver. En cambio, o check, o que está sendo o software, o check, não é o interoperável. É a dizer, eu posso ter um software que não veja check, então não puder aceder a data. Se é o WFS e o software junto com os protocolos de interoperabilidade, sim, pode ver. Então, se eu quero sair e servir a informação, o vector, deve usar o WFS, porque assim qualquer software pode ver. É um conceito de interoperabilidade que vai ligado a isso. aqui a gente tem, então, um resumo dos elementos básicos do map file e como que é a hierarquia, como é que funciona a hierarquia. Então, o primeiro objeto é sempre o map, ele fica na topo dessa hierarquia, primeiro objeto de todos. Depois a gente tem embaixo dele o objeto symbol, que é qual é o símbolo que você vai utilizar para exibir a informação, é uma coisa do map server, tá? Layer, você pode ter diversas layers. E esse include também, que você pode utilizar o include para incluir outro map file dentro daquele. Para que a gente utiliza isso hoje? Como é que a gente está fazendo? A gente está utilizando o include hoje para conexão. Então, por exemplo, eu tenho uma aplicação lá que tem 40 temas, vamos supor, né? E essa aplicação tem a mesma string de conexão do banco de dados em todos os temas. Todos os temas eu vou ter lá, o servidor de banco de dados é igual, o usuário que vai acessar é igual, a senha é igual. Ao invés de eu escrever isso n vezes em todos os temas, eu simplesmente incluo um outro map file dentro desse, que já tenha conexão apenas. Isso facilita muito na hora de você criar um novo tema. Você não precisa ir lá e colocar a string inteirinha de conexão de novo, tá? Você simplesmente inclui, né? Usando o include, você inclui aquele arquivo no seu. Para que mais que é bom isso, né? Incluir principalmente a string de conexão? O map server do i3gel permite que a gente criptografe a senha para acesso ao banco de dados. Então, quando você acessa o i3gel pela web, se você conhece o caminho completo onde estão os map files, esse map file é exibido para você na tela. Então, eu vou dar um exemplo aqui. Vocês vão ver aqui, ó. Olha só. O i3gel funciona assim. Todos os temas estão dentro de uma pasta temas. Se eu subir o nome do tema, eu tenho acesso ao map file desse tema. Tá aqui no map file. Tá entendido? O que que acontece? Esse map file, ele tem... Vocês querem acessar aí para dar uma olhada? É aquele caminho que vocês estavam acessando. Barra i3gel. Barra temas. Barra temas. Barra upgs.marc 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 Pode apagar o link até o 3gel. Upgs.marc Upgs.marc Upgs.q Upgs. Obrigado. Obrigado. Pronto, pessoal. Conseguiram ver? Vocês estão vendo aqui que tem um local aqui, onde está Connection. Estão vendo? Então tem todos os parâmetros de conexão. Usuário e, principalmente, Password, a senha. Eu tenho a senha do banco de dados aqui no Macfile. Eu uso, então, o Include para esconder isso e, além do mais, quando eu criptografo essa senha, eu coloco um valor hexadecimal que ninguém entende, mas se não observa eu consigo converter. Então, como isso aqui fica aparecendo na web, por exemplo, se eu colocar essa senha criptografada, já melhora a segurança. Mas tem que sempre se tomar cuidado com isso. Então esse é um dos usos do Include. Você incluir, ou você pode colocar esse arquivo em uma pasta que não seja acessível pela web. É que o I3G tem um problema. Ele só consegue ler os Macfiles que estão nessa pasta. Isso aí é dele, específico dele. Não muda. Tá? Como essa pasta, ela está dentro da hierarquia dele, você consegue ler pelo browser. Ok. O Macfile, para os que não são gerais informática, é o arquivo onde configuramos as conexões e os origens de dados. Onde está armazenada a data, onde está o cheiro, a base de dados, para que ela saque. Devemos parametrizar onde está a informação e depois parametrizar como queremos que saque. É como nós trabalhamos no CUSIC, fazendo a psicologia. Em Macfile se faz a psicologia. Se queremos que haja classificações, que ela agrupe por valores, que tenha valor único, ou por... como se chama agrupación, por rango, tudo isso o parametrizamos e ela vai dibujar de essa maneira. Que é o que vem a ser a parte do estilo da salida. Que é interessante? Que o estilo o configuramos. Por exemplo, se uno estabelece um rango e dizem entre um valor e outro, vai dibujar isto de um color, de um roxo. Pois se no origem de dados se alteram os valores, o mapa com a web se refresca automáticamente. Ok. Isso é... Então geramos mapas temáticos que se están actualizando dinámicamente. Cabe? Cambia os valores no archivo de dados e o mapa se está aplicando normalmente. Hacemos... Eu digo mapa semáforo. Tá? Podemos entender mapas que nos están dizendo o que significa e como valores se están actualizando e o mapa se está aplicando automáticamente. ok? Ok, gente. Então depois, embaixo do layer, vocês podem ver aqui, dentro do layer, no caso, a gente tem classes, tem label, tem metadata, que são metadados que o próprio I3GEL pode criar. Existe... a aplicação de metadata do Mapserver permite que aplicações que utilizam o Mapserver como o I3GEL criem seus próprios metadados para que sejam acessados dentro do código onde você pode colocar diversas variáveis aqui dentro, por exemplo. Eu quero colocar uma variável que vai dizer qual é o meu arquivo de legenda, por exemplo. Eu posso colocar isso dentro do metadata. Mas isso, o metadata então, o Mapserver não entende. Para ele, é uma coisa que é totalmente fora. Ele lê metadata, metadata e ele pula. Então, tudo que está dentro do metadata é utilizado pela aplicação que está usando o Mapserver. No caso, o I3GEL. Dentro de classes, você pode ter esse estilo também. Então, esse é um exemplo da hierarquia do Mapfire, como que ele funciona. sobre a questão do include. Então, o que ele faz naquele normal, naquele mapfile inicial do I3GEL é colocar um include para que eles tenham possibilidade. Isso, é a mesma coisa. A mesma coisa. Porque, na verdade, ele não usa o include. Ele usa o Mapscript. A gente não vai entrar em detalhes do Mapscript porque é uma coisa de computação. Mas, na verdade, ele usa a linguagem do Mapscript para ler o Mapfile de exceção e aí, dentro do Mapscript, com os objetos, ele vai incluir. Ele insere um novo Mapfile dentro daquele original com tempo de execução, memória. E aí, salva novamente. Tudo isso você faz manipulando via Mapscript. Mas é o mesmo efeito. Então, se eu for implementar isso, não é aconselhável que eu mude aquele Mapfile inicial do In3Gel. Não, você pode mudar, mas no manual de instalação do In3Gel já tem as dicas do que você pode mexer ali. Então, na verdade, o que você tem que mudar ali, você pode colocar o tema que você quiser para iniciar. Eu não quero o Estado do Brasil. Eu quero, vamos supor, que eu sou do da Paraíba e eu quero o meu Estado. Essas coisas você pode mudar. Tem algumas coisas que não é recomendável, mas isso já está tudo manual lá, tranquilamente, se consegue mexer. se pode correr a imagem inicial do zoom com o mapa que querendo que cabe e não necessariamente que tem que ser muito obrigatório ou não, isso é assim. Mas o zoom da outra parte e com o outro acaba com o efeito quando o momento é cargar o contato. Bom, o objeto Map, então, é a raiz do Mapfile. Todos os outros objetos e propriedades são infinitos hierarquicamente abaixo deste elemento. Ele define o início e o fim do Mapfile e ele tem algumas propriedades que são muito importantes, ou seja, propriedades que estão dentro dele. Então, dentro de um Map, você pode ter outros objetos que têm propriedades ou você pode ter propriedades do próprio Map. Quais são as propriedades mais importantes dele? A Extend, define em graus decimais o retângulo que envolve a área ser representada no mapa. Então, quando você carregou o teu Mapfile, ele vai olhar no Extend qual é o zoom que eu vou dar naquele tema. Então, eu vou iniciar com aquele retângulo. Se eu quiser iniciar com um zoom só um pedacinho do meu tema, eu consigo. Que é o que faz aquela função que a gente viu anteriormente, rapidamente, de extensão, que eu mostrei a ver a janelinha. Quando você muda a extensão, ele vai lá no Mapfile original e muda o Extend. Muda o valor do Extend. tá? Então, várias funções de 3GL também manipulam esse Mapfile. Tá? Então, tudo gira em torno dele. O Size é o tamanho em pixels da imagem de saída. Então, a sua tela de saída, você pode determinar qual é o tamanho em pixels que você quer. Dentro do objeto Map, são definidos um ou mais objetos. Tá? Então, isso aqui são propriedades que tem um valor, né? Então, o Size vai ter um valor, sei lá, 800 por 600. Extend vai ter um valor lá, 47.1 coisa, 15.1 coisa, que são as coordenadas. Tá? E dentro do Map, você tem outros objetos. O Layer é um deles e é o mais importante que a gente vai usar mais, né? Que são as camadas de informação geográfica. Então, cada Layer você define separadamente dentro do Mapfile. Então, aqui está um exemplo. Você tem o Map, né? Você abre o Mapfile com o Map, determina a extensão dele. Então, tem lá, acho que é longitude, latitude inicial, né? Longitude, latitude final, é isso? É isso. É isso. É bom. É o título anti-horaico e acho que começa da latitude. É, é o padrão do retângulo envolvente que todo mundo usa. o Size está aí, pixels, 800 por 600, né? A altura aí, a altura. E depois começa a definição de Layer. Então, vocês estão vendo, ó, que a Layer, por ela ser um objeto, na verdade, ela termina com um Ent. O Extend não termina com um Ent porque ele é uma propriedade do Map, tá? Então, dentro do Map a gente tem Extend, Size e Layer. Aí a gente tem propriedades dentro da Layer e fecha a Layer. e sempre um Ent para finalizar o MapFile porque você abriu com o Map. O Direto Layer define uma camada de informações, pode conter informações vetoriais ou matriciais. Quais são as propriedades importantes da Layer? Name, nome da Layer, utilizado para identificação interna. Tudo que você for manipular nessa Layer, você vai utilizar o nome dela. o Mapscript utiliza o nome da Layer para manipular as informações dentro dela, tá? Tem uma limitação de 20 caracteres, não pode passar disso. Não sei se já mudou das últimas versões do Mapscript, mas tem uma limitação de 20 caracteres. Type, define o tipo de dados de entrada, matricial ou vetorial, pontos, linhas ou polímeros. No Type, você pode definir se a entrada é Shapefile, se a entrada é PostX, se a entrada é GeoTiff, se a entrada... Não, desculpe. Não é isso não. O Type define qual é o tipo de entrada, se é ponto, linha ou polímero. Ou se é uma matriz, se é matricial, você define como matricial. A gente vai ver aqui melhor. E a data é o caminho para o arquivo de dados de entrada ou a consulta do banco de dados. Então, você pode ter o caminho do Shapefile no servidor, você pode ter o caminho da imagem de satélite no servidor, ou você pode ter para os compreteres aí um script SQL ou parte do script SQL que vai recuperar essas informações do banco de dados. Dentro do objeto layer, podemos definir um ou mais objetos class, que são as classes que contêm informações sobre a apresentação da camada, como cores de linhas e símbolos. Está aqui, layer, o nome dela, sempre entre aspas duplas, São Paulo, o tipo da layer, ela é um polímero, um polímero. Só lembrando, toda essa estruturação do mapfile, vocês encontram na documentação do MapServe. Não tem alguma dúvida, é só consultar a documentação na web, eles te mostram a síntese direitinho, como é que você coloca, está para um DL. A data, data, de onde está vindo o dado, qual é a fonte, nesse caso aqui é o shapefile São Paulo, São Paulo.shp. E depois as classes que você define. O objeto class define a apresentação da camada, cores de linhas para enchimento de polígonos. Uma camada pode conter diversas classes, número limitado, desde que seja especificado a quais partes da camada serão aplicadas cada classe. Propriedades importantes, outra vez o name, o name também identifica a classe. Toda vez que for manipular essa classe, você vai utilizar o name para recuperar o objeto dela. Color, a cor da linha do ponto do polígono, daquele elemento que está sendo exibido pela classe. Outline Color, a cor da bordo daquele elemento. Então, apenas para o polígono se isso funciona. ClassItem e Expression, utilizados para selecionar a parte da layer que receberá as propriedades da classe. No ClassItem, você define qual é o item do DBF, qual é a coluna do DBF que vai ser utilizada para classificação. E no Expression, em cada classe, você define qual é a expressão para recuperar a informação de acordo com aquela limitação que você quer, com aquela classificação. aqui está um exemplo básico do objeto Class. O nome da classe, entre aspas, a cor do caso aqui eu estou utilizando RGB, tá? Então está 0, 0, 0. E a Outline Color, 255, 255, 255 e 192, também é RGB. Tá bem? Aqui um exemplo de um mapfile mais completo, desse mapfile completo. Então você tem primeiro o objeto mapfile com a extensão dele, o tamanho, né? Abrir o objeto Layer, eu coloco as propriedades da Layer, que são o nome, o tipo e a data. Aí eu abro um objeto Class dentro dessa Layer, nome, Outline Color e Color, e aí finalizo os três, tá? Classe, Layer e Map. Isso aqui é muito parecido com a programação estruturada dos computadores que estão acostumados, né? Como se você abrisse vários subtrechos do código e fechasse. Todo mundo fechando com o ente. Por isso que eu acho que... Oi? Tem alguma sugestão de um editor de texto que entenda um pouco do documento na lenda? Eles não conseguem ver o que que é? A gente utiliza, assim, a gente... Eu utilizo pra desenvolver em PHP e usando o Map Server, eu utilizo o Eclipse, que é o documento de desenvolvimento. Só que ele não entende, não tem nenhum cluguinho que eu saiba pra edição de MapFiles. É uma coisa muito específica, né? Mas seria interessante se alguém fizesse pra gente. Pra ser a Coloridin pra se livrar. Coloridin, e aí te falar, você tá faltando fechar o meio. tá faltando... Pra gerar o MapFile, para gerar o MapFile. Não, gerar não. Ele tá dizendo pra quando você tá escrevendo no MapFile. Ah, escrever que é o General... Pra ele ficar colorido com cor diferente. Vê que tá aqui. Ah, exato. A gente não tem nenhum editor pra isso. Não, aí em... em notas... notas... notas que o clube. Ah, tá. Você sabe? Aí um clube de uma escrita. Tem. Sim, não está completo. Tem um clube? Sim, não está completo, mas você pode... as principais funções, classes, que já te lo colocam em Coloridin. E podem ir personalizando ou completando. Mas dá pra você editar o próprio MapFile? Sim. Ah, legal. Notepad++. É. Aí um clube de MapScript. Ah, o Notepad++ tem. Sim. Um clube de MapScript. Legal. Notepad++. Sim, não é? Não é? A gente pode também sem criar esses pequenos códigos, né? É. Aí tem o que fazer também. Uma ferramenta chamada CodeZen, você dá atalho. Você escreve que nem CCS. Você escreve os iniciais e dá Ctrl Alt En. Ele completa. Ele estoura. Isso tudo aqui, pessoal, como é código aberto, depende da comunidade, né? A comunidade vai fazendo, vai aparecendo solução. E aí, vai se montando. Bom, aqui é um exemplo de como a gente instala o MapServer no Linux, no Ubuntu, que a gente falou no Linux, no Ubuntu, que a gente está acostumado a utilizar. Para quem não sabe, o Linux tem diversas distribuições. O Linux é um sistema operacional que tem diversas distribuições. A distribuição Ubuntu é a distribuição mais utilizada hoje em dia. Ela é mais parecida com o Windows, então a maioria dos usuários opta pelo Ubuntu. Aqui são os comandos que a gente precisa executar e quais são os pacotes que a gente precisa instalar para ter o MapServer funcionando no servidor ou na sua máquina mesmo, ou no servidor. Primeira coisa, aqui a gente está instalando, a gente usa um comando chamado apt-get. Sabe quando vocês baixam um programa para instalar no Windows? Então, vem normalmente um executável, aí vocês executam esse arquivo e ele instala uma aplicação no Windows, correto? O apt-get tem mais ou menos a mesma função no Linux, só que o Linux já tem os repositórios dele, na internet, e esses repositórios já tem os programas que vêm com a distribuição. Essa é a vantagem do Linux. Quando você instala ele, não tem tudo instalado, mas você pode instalar tanto na etapa rede, apenas por um comando você pode instalar várias aplicações. Então, por exemplo, o apt-get install Apache 2, o que ele vai fazer? Só lembrando, esse sudo, antes do comando, indica que eu estou executando esse comando como superusuário, como usuário administrador. Toda vez que você vai instalar alguma coisa no Windows 7, por exemplo, ele vai, ele faz, deseja executar mesmo essa aplicação como administrador, sei lá, uma coisa assim. É a mesma coisa no sudo, tá? Então, somente usuários com permissão de administrador na máquina conseguem instalar. Então, aqui eu estou solicitando que ele instale o pacote Apache 2. Esse pacote é o servidor Apache, que é o servidor padrão para a internet, o servidor web mais utilizado, tá? E que já tem na distribuição do Linux. Então, você manda ele instalar, o servidor Apache já está instalado. Se você tentar, depois que instalou o servidor Apache, tentar acessar a sua máquina pelo browser, que é o que vocês estão fazendo com esse notebook, né? Digitando o endereço IP dele, a primeira coisa que vai vir é o servidor Apache, tá? Depois de instalar o Apache, a gente instala o Mapser. O nome do pacote é esse, né? CGI Mapser. Tá? A partir desse momento, o Mapser está instalado na máquina e rodando sobre o Apache. Tá? Então, você tem o Apache rodando mais embaixo, tem o Mapser rodando sobre ele. Depois disso, quando você instala o Apache no Ubuntu, né? Ele cria uma pasta chamada barra var barra www. Que é esse endereço aqui, Essa localização, tá? Essa pasta vai ser daí pra diante tudo que vai ser acessível pelo browser. Tá? Então, se você colocar qualquer coisa depois dessa pasta, por exemplo, aqui, Curso Map Server, você vai conseguir acessar esse dado pelo browser. Tá? Então, aqui, simplesmente, eu estou criando essa pasta. Tá vendo aqui? E aqui, aqui, eu estou mudando a permissão de usuário. Isso aqui, isso aqui são os comandos que a gente estaria criando se cada um de vocês estivesse instalando na máquina. A gente não vai fazer isso porque a gente não está entendendo. Tá? Aqui, eu estou mudando a permissão do usuário. Tá? Pra poder acessar essa pasta. Depois disso, o que eu fiz? Criei o arquivo sãopaulo.map que é esse arquivo aqui. Certo? Criei ele no terinho. Nessa pasta. Entrei nessa pasta e utilizei o editor de texto. Eu gosto muito desse editor de texto aqui então na minha transparência sempre aparece ele. Tá? Esse nano aqui que é o editor de texto do Linux. Tá? Ele é um editor de texto tela preta, né? Que ele tem... Mas ele tem um menuzinho que dá pra você acessar pelo teclado então é mais fácil de usar do que o Viya, por exemplo. Criei o sãopaulo.map com aquele valor que estava lá. Aí, existia na minha instalação eu precisava pra copiar os shapes pra pasta específica porque essa pasta aqui o shape teria que estar nessa pasta, né? Porque eu coloquei o caminho do shape nessa pasta tá vendo aqui? var www.curse.mapserver.shapes Certo? Então eu copiei os shapes pra essa pasta tá aqui, né? No CD original do curso tem uma pasta shapes eu tenho todos os shapes eu coloco lá tá? Curse.mapserver e aí esse é o endereço que eu preciso digitar pra mostrar o mapa pra fazer aquilo que o mapserver deve fazer ler o mapfire tá? ver a fonte da informação e aí gerar um png pra mostrar na tela então o que eu tô passando aqui, ó? eu tô chamando o mapserver no caso aqui eu tô usando localhost porque é como se eu estivesse acessando pra minha própria map tá? Estou chamando o programa mapserver porque o mapserver era um programa tá? Então cgi traço bin barra mapserver e coloco uma interrogação aqui onde eu vou passar alguns parâmetros pra ele tá? Então esse aqui esse parâmetro map eu vou dizer qual é o mapfire que eu quero que ele exiba eu quero que ele exiba esse map var www.curse.mapserver.shap.map passei o caminho inteirinho do mapfire pra ele tá? O próximo parâmetro eu coloco o e comercial e assim sucessivamente pra todos os próximos parâmetros então isso é uma chamada a um mapserver via link tá? No fundo é isso que o 3Gel faz tá? Não aparece esse link lá no 3Gel parece um link totalmente diferente com os valores hexadecimais como vocês acessam vocês podem ver mas no fundo é isso que ele tá fazendo tá? o modo de exibição é mapa e qual é a leia que eu quero exibir eu quero exibir a leia listados eu posso simplesmente expor aí quais leias que eu quero exibir pelo Linux tá? Então isso aqui pro mapserver são variáveis que ele recebe esses valores e mostra aquilo que eu tô pedindo então se vocês executarem isso aqui olha só vamos tentar executar lá ao invés do local host coloquem o endereço da máquina que eu passei pra vocês lá então ficaria é 172 20 30 45 barra CGI traço bin barra mapserver tentam executar isso aí pra ver o que acontece sem isso aqui tá gente só até o mapserver vou executar mas esse é o caminho pro Windows ele tá no mesmo caminho o que é tipo CGI? no Linux é a mesma coisa igualzinho aí tira o local host tira o local host e coloca aquele emprego pra você isso olha aí que vai aparecer ó conseguiram aí? sem treijão sem treijão sem treijão sem treijão sem treijão tá gente pra cuidar parra que você cheguei pra fim barra mapser só eu não né? e aí o que é? é o mesmo recorso o que é? se inscreve não eu não não eu não aia não 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 Está funcionando e não vai lá vazio. 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 Pode continuar escrevendo o link com isso aqui para ver o que acontece. Sem o EZ, né? Sem o EZ. Está funcionando e não vai lá vazio. Eu acho que ninguém vai lá vazio. Eu acho que ninguém vai conseguir acessar esse arquivo. Deixa eu liberar aqui. E aí, né? Eu acho que não vai lá vazio. O que você acha? O que é a pasta anterior? Ah, é verdade. Vamos assim no assessor. Ah, então é... Opa, esqueci mão do negócio, né? Não, if, não underline. Oh, valeu. Aqui tem o template, né? Tá. Deixa eu ver se o link completo for. Ó, se você colocar... Gente, se a gente colocar o link só até aqui... Tá? O que vai acontecer? Ele vai dar um erro. Tá bom? Porque o MapServer trabalha com templates também. Então, dentro desse mapfile tem alguma coisa de template. A gente vai ver aqui o template como é que funciona. Então, eu preciso dizer pra ele esse mode igual a map, que ele desconsidera o template. Tá? Podem completar então com esse restante do código aqui. Esse restante do link, ó. E-mode, né? E-comercial, mode igual a map. Vocês vão ver que vai aparecer o mapa do estado de São Paulo. Tem que colocar o mapa depois do mapa? Não. Não. Mas só e-comercial. E-comercial, mode igual a map. Não. Pode? Não. Não. Não? Não. Não? — Só deve ser. Temo que ser, sim. É involação Amécial. E-comercial ČRivina. Ah, tá. É... Eu já acho que... Des Rafael, comoera, o presidente. Parra, barra, barra, barra. Parra, barra, barra. Tá bom, gente? Então eu coloquei aqui, ó. Até aqui ele exibiu esse mapa pra mim. Então o que ele fez aqui? Ele foi lá no Macfile São Paulo.map, verificou qual era a fonte. A fonte é um shape. Converteu esse shape pra aquilo que estava determinado no Macfile, que era uma classe na cor amarela. Essa cor que tá aqui. E aí... Exibiu da maneira que eu pedi pra colocar lá. Se eu modificar o Macfile e trocar as cores, ele vai exibir esse mapa de outra cor. Tá? Isso aqui é o básico do Macfile, tá? Ele faz mais básicos. Como nesse caso eu tenho só a layer, eu tenho só uma layer, ele exibiu apenas essa layer. Se eu tivesse mais de uma layer nesse Macfile e eu colocasse aqui layer igual status, ele me exibiria só a layer status. Tá? E por aí vai, você pode ir encadeando parâmetros até o final. O que mais que vocês podem fazer? E podem testar aí pra vocês verem o resultado. Tá? Alterar a cor de fundo do mapa. Não a cor do mapa, a cor de fundo. Tá? Variável map, image color. Pra isso vocês têm que colocar o e-comercial na sequência do link, e continuar o link com o e-comercial de novo. igual, é, map, image color igual, R mais G mais B. Então a cor vermelho, o verde e o azul. Tá? Qual é o código vermelho, verde e azul. Sempre com o mais separando um do outro. Tá? Isso pro link. Você pode alterar o tipo de imagem gerada. Se você passar a variável map, image, type, e trocar o tipo aqui, colocar a padrão é PNG. Mas se você colocar GIF ou JPEG, JPEG, por exemplo, você vai ver um pouquinho de diferença na hora de gerar a imagem. Tá? Que a qualidade perde um pouquinho. Também pode alterar o tamanho em pixels da imagem gerada. Então quando você definiu lá no map file, você definiu 800 por 600. Certo? Isso pode ser alterado pelo link. Se eu digitar no link e eu quero um outro tamanho, não tem problema nenhum. Ele vai exibir em outro tamanho. Vamos fazer um exemplo aqui. Vou exibir a cor do fundo e vermelho. Tá aí. Vamos mudar o tamanho do mapa. O que eu fiz aqui? Coloquei a cor do fundo pra vermelho e aumentei a resolução do mapa. Só lembrando, isso aqui pro MapServer não muda, tá? Então são variáveis que ele entende. Não adianta eu colocar uma variável que não existe aqui que ele não vai saber o que é. Então MapImageCore, MapImageType, MapSize, ele sabe o que é. Isso aqui tem tudo em manuais também, em tutoriais, não tem segredo. Não, isso aí você coloca no link. O link mundo é o que tá lá. O link é o que tá lá. O link é o que tá lá. R, G, E, você troca tudo da cor. Isso. Cada parte aqui, você vai começar, você passa e vai funcionar. Olha. Qualquer é, Tio? Não, não. Então, é 2,5, 0, mas não é porque eles. Entendeu? É só conhecê-lo. Isso. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Legal, gente? Podemos continuar? Tem que mudar? Bom, separando o linear em classes Shapefiles, informações espaciais e textuais É o que a gente tem, né? A gente tem o shape, que são as informações espaciais E a gente tem a dbf, que são as informações textuais Uma observa, ele classifica os elementos do shape De acordo com as informações textuais Ele não classifica por informações espaciais Ele classifica por aquilo que está no dbf Então, o que vai acontecer? Quando você determina um class item Ele vai ver se existe Esse campo no arquivo dbf Se não existir, vai dar ele Então você tem que classificar Sempre por um item que seja existente No seu shape É uma propriedade do objeto layer Identificador, o campo será utilizado para classificação Tá? A expression é uma propriedade desse objeto Então, todos os elementos do shape Que tiverem o valor determinado na expression No campo especificado em class item Pertencerão a essa classe Então você define na expressão Na expression Quem vai pertencer àquela classe De acordo com o valor que esse objeto tem No arquivo dbf Para esse campo que você definiu Aqui no class item Então, por exemplo aqui, né? A gente tem uma layer Chamada rvia Ela é do tipo line E o dado dela Vem do shapefile sp rvia Então existe um campo lá no dbf Chamado principal Tá? Então eu coloquei esse campo no clésico Aí, na definição das classes O que eu faço? Eu sei que esse campo principal Me diz De maneira textual Se essa rodovia é uma principal ou não Utilizando as palavras sim e não Tá? Então nessa classe aqui eu tenho Rodovia principal Eu vou pintar dessa cor aqui Que é um vermelho misturado com Um pouco de verde Eu vou pintar as linhas dessa cor Onde a expressão for sim Quer dizer, onde elas forem rodovias principais Rodovia secundária Eu vou pintar dessa outra cor aqui E vou buscar onde a expressão for não Correto? Então eu tenho duas classes Utilizando o class item principal Que é um campo do dbf A expressão Para os computeiros aí Pode ser também uma expressão regular Tá? Que é uma maneira de escrever Que a gente aprende Com linguagem de máquina e computação Tá? Isso aqui é um exemplo de expressão regular Bem simples, tá? A camada abaixo Somente mostra as rodovias Pertencentes ao município Pederneiras Ou São Manuel Ou Arealva Então a expressão fica dessa maneira A barra me diz Para eu abrir essa expressão Aí eu coloco o item Pederneiras O ou eu represento Por esse Esse caractere aqui Que é o pai Dei de vocês Do teclado São Manuel Ou Arealva E fecha uma expressão Então aqui dentro De uma mesma classe Eu só vou exibir Pederneiras Manuel e Areal São Manuel e Areal Os outros eu não vou exibir Tá? É uma outra maneira de classificar É... É? Clausula SQL Para a expressão não Só se tiver dentro Não No... Quando a gente usa o Webfile Para exibir dados Que estão no banco A gente recupera Toda a informação Por exemplo Você tem uma tabela Com tudo Você recupera Toda essa informação Ou recupera a parte dela Na cláusula SQL Na hora de classificar Você utiliza dessa maneira Com expressões Tá? A gente não usa A cláusula SQL Que é uma cláusula Em cada classe O SQL O Observer Só entende No momento De fazer a conexão E buscar os lados Tá? Com a expressão Fazemos Esse filtro Não? Vamos dizendo Um filtro Em base a Os atributos Como queremos Que represente A informação A salida Mas também Se temos um origem No caso de um shape Eu posso ter vários Mapfiles E dizerle Com vários filtros Então está salindo Eu tenho que duplicar A data Não tenho que fazer um shape E ter várias vezes Em servidor Para processá-lo Sino que é a configuração Que eu faço No mapa E ele vai ir Ao mesmo origem De dados E vai apresentar De diferentes maneiras Com diferentes filtros Então se optimiza O armazenamento De dados O trabalho O faz o servidor De mapa E não tenho que ser Eu generando mapa E duplicando informação Em armazenamento É mais eficiente Gente Esses arquivos Esses exemplos Estão na easy Que eu vou entregar Para vocês Eu vou mostrar Onde que está Existem nove Passas de exercícios Que é o curso original Que é o exercício Um ao nove Então lá tem os mapfiles Vocês podem rodar depois Testar Para ver como é que funciona Direitinho Essa expressão Por estar entre aspas Ela pode ter caracteres Especiais Espaços Qual a expressão Você diz Tanto a regular Ou a Pode 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 Cedilha Essas coisas tem Pode Pode É o valor Que está lá no campo Exatamente O valor Ele não Para ele É alfanumérico Funciona É que a expressão Regular É um pouco mais complexo Se você colocar A expressão Mesmo lá Que é o que normalmente Vocês usam Que é Classificação De um shape Lá Com Nome Você tem um nome De cada classe Aí fica mais fácil Você coloca o nome Lá na expressão E pinta Na toda que você quiser Uma expressão Regular É mais complexa Um pouco Mais coisa assim Para quem é de computação Mesmo O pessoal Mais E aí é mais perigoso Usar caracteres Especiais Bom Interface Com o usuário Aí vem Então Surgindo Entregel O Observe Não tem interface Assim É ligado Entregel É uma interface No Observe Mas existe uma maneira De você criar interfaces Diretamente no Observe Então existe uma página De inicialização Nesse servidor aí A gente tem essa página Eu vou abrir o arquivo Para vocês verem Essa página É uma página Que vai iniciar A interface Então quando você Executa essa página No browser Ele vai iniciar Uma interface Para o MapServe Então ele envia Os parâmetros Program Que é o endereço Do MapServe E map Que é o arquivo .mapc interpretado Para o CGI Que é o programa Do MapServe E ele necessita De uma magic string Para funcionar Então no início Desse arquivo Tem uma string mágica Lá Que é um comentário Escrito MapServe Para o CGI entender Que essa é uma interface Para o MapServe Então nessa E depois que você iniciou Tem a interface Propriamente dita Tá Que também é um HTML Onde você coloca Os controles de zoom De seleção de temas E etc O endereço Dessa interface Aparece no .map Então você tem Lá no objeto O objeto mato O objeto principal Você tem uma propriedade Chamada web Nessa propriedade Você diz Qual é A sua interface Se você vai usar Uma interface Qual é essa interface O arquivo HTML Possui diversos parâmetros De coxetes Que são trocados Pelo MapServe E pelos valores Adequados Em tempo de execução Então dentro Da interface Você pode definir Quais são os parâmetros Que podem ser modificados Durante o tempo De execução Então como é que funciona Olha só Existe um formulário De inicialização Que é aquele primeiro arquivo Aí o MapServer Lê o MapFile Indica qual é o arquivo De template Quer dizer Qual é a interface Executa esse processamento Em template Devolve para o MapServer Que gera um HTML Mais um mapa Quer dizer Ele gera aquela interface Com o mapa dentro E é isso Esse é o resultado Que vocês veem No navegador Está aqui o resultado Já tem uma telinha Um pouco diferente Tem um mapa Ele é envolvido Por um retângulo Tem umas funçõezinhas Que ele aproximar Afastar E tem como você escolher Mais dois temas aqui Que são as rodovias E os municípios Vamos ver esses arquivos Então para a gente Ter uma ideia De como funciona Eu vou abrir aqui O arquivo Se vocês conseguirem ver Deixa eu esperar Gente, vocês estão conseguindo Enxergar aqui Ou é que está impossível Olha, isso aqui Vocês não vão conseguir ver Na máquina de vocês Porque isso aqui É um arquivo HTML Então se vocês tentarem Executar aí Ele vai simplesmente Carregar o arquivo Então aqui A primeira coisa Que a gente tem aqui É a magic string Que eu falei Então a gente tem aqui Map server template Tá Aí aqui a gente tem Um formulário De inicialização Tá E aqui embaixo A gente diz Qual é o mapfile Que a gente vai utilizar Então está aqui Mapfile chamado São Paulo interface Tá Então isso aqui É a inicialização Se eu for no browser E executar E executar Olha só O que eu executei aqui Aquele endereço Que eu passei pra vocês Que é o endereço Da máquina Tá Barra Curso Traço Map server Barra Interface Underscore Inicia Ponto HTML Apareceu aqui Uma mensagem pra mim Formulário de inicialização E um botão Iniciar Tá Quando eu clico Nesse botão Iniciar Ele chama Aquela interface Que eu programei No meu mapfile E ela aparece aqui Tá Eu vou voltar o endereço Aqui pra vocês verem Então é 172 20 30 45 Barra Curso Traço Map server Barra Interface Underline Inicia .html Próxima 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 Conseguimos Isso Próxima 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 Obrigado. 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 Bom, gente, o que vai acontecer aqui? Quando eu clicar nesse botão iniciar, ele vai me carregar aquela interface que eu configurei naquele outro HTML. Tá? Que é a interface contra HTML. Esse arquivo aqui. Então, aqui eu tenho todos os controles. Tá? Então, por exemplo, eu tenho aqui, e o legal é que pra vocês verem isso aqui depois, tá tudo comentado, bonitinho, que cada controle faz. Tá? E os parâmetros que você pode modificar. Então, aqui, por exemplo, tem a implementação em HTML dos controles de aproximar, de mover e afastar, por exemplo. Tá? Clicando no botãozinho iniciar aí, vocês vão ver o mapinha já com algumas funçõezinhas, né? Então, mover... E são funções bem assim, simples, tá? Então, essas funções, elas vão funcionar apenas com o clique do mouse na tela. Se você escolher afastar, clicar com o mouse, ele vai afastando. Aproximar, ele vai aproximando. Tá? O rodovias vai nos mostrar o mapa de rodovias. Pelo menos deveria, né? Não apareceu porque eu não cliquei no atualizar. A hora que eu clicar no atualizar, ele aparece. Lembra que eu classifiquei o mapa de rodovias por principais e secundárias? As principais estavam de uma cor e as secundárias de outra. Vocês podem ver que estão em duas cores. E a gente tem aqui também os municípios. Aí já ficou mais cheio o mapa, né? Aí tem a classificação dos municípios também. Na verdade, a divisão política, tá? Então, o E3J começou assim, mais ou menos, tá? Para vocês terem uma ideia. Era algo desse tipo. A ideia era fazer algo desse tipo. Vamos dar uma paradinha agora pra tomar um café? Como colocar um tema no E3JL e como manipular esses temas na árvore dos temas do E3JL, tá? Então, instalação do E3JL, customização, lista de temas e administração. É isso que a gente vai ver. Bom, isso aqui já é uma coisa mais... Que vinha das versões anteriores de E3JL, tá? E eu achei importante mostrar isso pra vocês saberem o que pode ser feito e o que não pode. Na versão Ubuntu 10.04, a versão que a gente está usando aqui é a 11.04, que é a última, tá? Agora, nessa versão aqui, se a gente utilizasse o PHP 5.3, o E3JL não funcionaria. Tá? Então, nas versões anteriores do E3JL, por isso que eles abandonaram um pouco essa interface deles mesmo. Por causa de problemas de incompatibilidade com o PHP, tá? Então, a gente tinha que fazer meio que uma tramóia aqui pra poder instalar o PHP 5.2. Porque a versão atual do PHP é 5.3 e alguma coisa. Então, as distribuições do Linux, à medida que elas vão evoluindo, a versão do PHP também vai evoluindo. Tá? Então, a gente tinha que fazer isso aqui, ó. A gente tinha que criar uma lista de pacotes da versão anterior do Linux, usando esse comando aqui. Eu não vou entrar muito em detalhes, tá? E aí, eu criava um arquivinho que enganava o gerenciador de pacotes do Linux e fazia ele instalar a versão 5.2 do PHP ao invés da versão 5.3. Aí, eu conseguiria rodar o E3JL normalmente. A gente tem aplicações rodando assim hoje, tá? Ainda não estão com a versão nova do E3JL. Com a versão utilizando a OpenLayers, vocês não têm esse problema. A versão do PHP que está instalada é a última, tá? A versão do MapServer é a última. Então, a gente tinha que fazer isso aqui pra poder funcionar a interface. Eu acho que isso aqui não é tão relevante pra vocês, mas é bom saber. Então, se vocês quiserem utilizar a interface antiga do E3JL, tem que instalar a versão do PHP mais antiga, tá? Detalhe, quando você instala o E3JL ou o Windows, ele já instala o pacote com tudo pra você. Automático. É... Como qualquer instalação do Windows. É next, next, next e terminou, tá? É bem diferente do Windows. E aí, você não precisa se preocupar com isso. Tá? Basta instalar lá que vai funcionar normalmente. Bom, é... O que que o E3JL precisa pra funcionar? Obviamente, o MapServer precisa do Apache e o E3JL também precisa do Apache. Tá? Os pacotes do PHP, PHP5 no caso, né? Que é o que a gente utiliza. Todos esses pacotes aqui do PHP5 precisam ser instalados. Quando você instala no Linux, se você instalar o PHP5, ele já instala alguns desses outros. Tá? Mas tem que estar todos esses instalados pra poder funcionar. Tá? O MapServer também tem que estar instalado. E a gente instala também quando vai acessar os dados de banco de dados. A gente instala o posto ISQL. E instala a extensão espacial e o posto ISQL também. Tá? Pra poder funcionar. Tudo isso pode ser pelo Cinect? Pode ser pelo Cinect? Pode ser pelo Cinect? Não precisa ser pelo APT-GET. Tá? É... Alguns problemas aí que a gente tem, né? É... É... A interface normal não funciona corretamente com o PHP5.3. Você pode utilizar a interface OpenLayers, né? Nesse caso. As versões 5.2.2 e posteriores do MapServer, eles dizem que qualquer MapFile inicie com a palavra MAP. As versões mais antigas do MapServer, você não precisava colocar MAP no início. Isso começou a surgir depois. Então às vezes você vai copiar alguns MapFiles mais antigos lá do MMA, não vai funcionar. Porque eles deixaram o antigo lá que não tinha a palavra MAP no início. Então se der algum problema na hora de testar, é só ele vai colocar o MAP no início que vai funcionar. Tá? Aí tem mais outros problemas aqui, né? Servidores com Windows Vista, o ms4w, que é a... São todos os pacotes que ele instala no Windows, né? Não suportam os arquivos XML e aí não funciona corretamente o WMS, por exemplo. Então se vocês instalarem o CompServer no Windows, o 3J no Windows, talvez algumas coisas não funcionem utilizando os WMS, tá? Como é que a gente faz para instalar? Quando você baixa o 3G, ali vem um arquivo zipado, tá? Ele vem um zip com todo o código fonte dele. Como ele é em PHP, a gente não tem esse código compilado. Quando a gente tem um código em Java ou em C, por exemplo, a gente tem esse código compilado. PHP é uma linguagem interpretada pelo browser, pelo browser de internet. Então, o código fonte é visível. Então você precisa colocar o código fonte na pasta web. Tá? Então o código em PHP você consegue ler, né? Se você compila um programa em Java, por exemplo, ele gera alguns arquivos em linguagem de máquina que normalmente você não entende, né? E aí você instala os pacotes na sua máquina. PHP é diferente. Precisa copiar todos os arquivos. Por isso que PHP e JavaScript também, tá? Por isso que o código fonte do 3G vem zipado, tá? Então o que a gente faz? A gente descompacta esse arquivo, esse pacote. Ele vai criar uma pastinha chamada 3G. Dentro dessa pasta 3G tem tudo lá dentro. O código fonte todinho, em todas as pastas, né? E tudo separadinho por pasta bonitinho. Então no Linux, normalmente a gente descompacta isso na nossa pasta no nosso home lá. Porque normalmente a gente tem permissão só pro nosso home, né? Então a gente descompacta numa pasta lá. E esse comando aqui, na verdade, ele tá movendo o conteúdo da pasta que eu acabei de descompactar, que é a pasta 3G, pra pasta barra var, barra www, que é a pasta web do Ubuntu. Então quando eu instalei o servidor Apache, apareceu essa pasta. Então eu coloco o 3G lá dentro, como se fosse uma aplicação dentro do meu servidor Apache. Tá? Então, pra mim, disponibilizar ela no meu servidor, basta eu copiar ela dentro da pasta. Então é isso que eu fiz aqui, tá? Aqui é uma outra maneira de fazer também, tá? No Linux existe uma coisa interessante, que é o link simbólico. Então, por exemplo, eu tenho uma pasta que é de minha propriedade, que tá na minha home, eu não preciso simplesmente copiar os arquivos para a pasta www. Se eu tenho uma permissão de usuário administrador, eu posso criar um link pra essa minha pasta. Então tudo que eu alterar na minha pasta, vai ser alterado na pasta link. Tá? Uma outra maneira de fazer. Normalmente a gente faz isso quando a gente está desenvolvendo, tá? Então a gente cria a nossa pasta de trabalho, a nossa home, vai desenvolvendo e ela tem um link simbólico pra pasta web. E aí quando eu altero no meu software de programação, eu salvo o arquivo e ele já vai estar atualizado na pasta web, tá? O que o i3gel precisa pra funcionar? E ele precisa pra guardar aquilo que eu falei pra vocês, que são os mapfiles temporários e os arquivos png que ele gera em cada sessão. Ele precisa de uma pasta temporária, tá? No Linux, essa pasta temporária deve ficar dentro da pasta var tmp. Então existe uma pasta no Linux, todo no Ubuntu, aqui a gente tá falando do Ubuntu, né? Chamada barra var barra tmp, esse endereço. A gente precisa criar esse diretório chamado ms tmp dentro dessa pasta. Então o i3gel vai entender que ele deve gravar aí, tá? Esses arquivos temporários. E além disso, de criar essa pasta, eu também preciso criar um link simbólico dessa pasta pra pasta web. Quando vocês acessam o i3gel, vocês não acessam via pasta web? E lá que vocês gravam os dados temporários. Então precisa ter esse link pra você poder enxergar essa pasta via browser. Então o teu usuário, quando você entra numa sessão do i3gel, você tá gravando, na verdade, um link simbólico que está gravando na tmp. Tá? Isso aqui é básico, pessoal. A gente tem que criar isso aqui pra i3gel funcionar. Sem isso aqui a instalação não funciona, tá? Ele vai dar, se você não criar, ele vai te dar uma mensagem, assim que você entra, ele vai te dar uma mensagem. Não conseguir encontrar a pasta temporária mstmp. Então tem que criar e dar permissão de acesso. Que é o que é feito aqui, ó. Tá? Aqui a gente dá uma permissão, o comando chmod, que vocês fizeram aí pra instalar o gvc, é utilizado pra dar permissão de execução ou de alteração de arquivos. Tá? Então isso aqui a gente usa no Linux pra liberar essa pasta pra acesso. Então aqui criado isso aqui, o teu i3gel vai funcionar. Tá? Descompactado e criado a pasta temporária. Depois disso, o que a gente tem que fazer pra customizar o i3gel? Pra alterar pra aquilo que a gente precisa. Existem três arquivos, né? Os arquivos msconfigura.php, o arquivo geral1.map e o arquivo geral.htm. O msconfigura possui algumas variáveis que a gente vai utilizar, o i3gel vai utilizar durante toda a execução dele. Tá? Então você vai determinar valores pra essas variáveis. msconfigura.php, por exemplo, conexão com o postgis, IPs que podem editar os temas, tudo isso daí você configura na msconfigura. O nome que vai aparecer em cima da aplicação, tá? Geral1.map é aquele, é o mapfile inicial dele, lembra do mapfile inicial? Aparece o mapa do Brasil lá, por exemplo? Esse é o geral1.map, você pode customizar pra sua necessidade também. E o geral.htm é a interface, tá? A interface que ele exige. Então você pode colocar um logo da empresa em cima, uma interface, tudo isso você altera no geral.htm, tá? Originalmente, nesses três arquivos, todos os caminhos, todos os outros arquivos que eles referenciam na pasta web, vem com o seguinte caminho, barra opt, barra www, barra html. Quer dizer, isso vinha das versões anteriores. Na versão atual, já tá tudo atualizado, né? Se você estiver utilizando o Linux, ele já vai colocar esse valor aqui. O que a gente tinha que fazer antes? A gente tinha que entrar nesses três arquivos e trocar. Porque isso aqui tá preparado pra uma instalação Windows, tá? No Windows o caminho é esse. Aí a gente tinha que ir lá e modificar pra instalação Linux, que é isso aqui. Hoje ele já tem um parâmetro lá que ele já sabe se é Linux ou Windows e ele já configura corretamente. Tá? Então, esses três arquivos aqui, ó, vocês podem modificar e vocês conseguem customizar muita coisa aqui. Tá? Aqui tá um exemplo, ó. Eu vou abrir aqui, deixa eu ver o arquivo que é esse. Esse arquivo aqui... É o msconfigura.php, tá? É o arquivo de configuração do E3gel. Ele tá na raiz daquela pasta E3gel. Quando você descompacta aquela pasta, ele tá nessa raiz. Barra var, barra www, barra E3gel, tá? Então aqui, logo no início, ele já configura algumas variáveis, tá? E aqui, ó, nessa linha aqui, ele verifica se o seu sistema operacional é o Windows ou não. Se ele for o Windows, ele vai fazer todas as configurações aqui. Se for Linux, que é o nosso caso, ele vai alterar essas variáveis aqui. Aí dentro do próprio Linux, olha onde tá a verificação aqui, ó. Ele verifica se existe a pasta barra apt, barra www, barra html. Se não existir, ele já entende que tem que ser a barra var, barra www, que é o que a gente tá utilizando, tá? Aqui pra ele, o que que eu configuro aqui? Diretório temporário, então tem essa variável dirtmp, que é aquele diretório temporário que eu acabei de mostrar, onde ficam as imagens temporárias. Eu posso mudar esse diretório, posso pôr onde eu quiser, tá? A localização da aplicação, tá aqui, barra var, barra www, barra html, tá? A variável base vai me dizer qual é o mapfile que vai ser carregado quando eu iniciar o html. Eu posso mudar, eu posso criar um mapfile aqui, estados.map, por exemplo. Basta eu modificar esse valor aqui nessa variável base e quando eu carregar o html, ele vai carregar aquilo que tiver aqui. Esse estado zero aqui ele usa pra padrão, né? Mas isso aqui a gente não precisa nem mexer. Essa variável editores é super importante porque essa variável vai dizer quem pode ter acesso ao sistema de administração que o 3GEL tem junto com ele, tá? Você consegue administrar o sistema do 3GEL por esse sistema de administração. Então aqui ó, se vocês puderem ver, quais são os IPs que estão liberados pra acessar esse sistema? O 127.0.0.1 que é o IP local dessa máquina e o localhost. Então só essa máquina local, só se eu estiver acessando por essa máquina, que eu vou conseguir acessar a parte administrativa. Pra que todos vocês possam acessar, eu tenho que liberar o IP de todas as máquinas e colocar aqui nessa variável. Acessar vocês conseguem, visualizar vocês conseguem, mas alterar vocês não conseguem. Então toda vez que você vai alterar um tema ou criar um novo menu ou alguma coisa desse tipo no sistema administrativo, ele vai verificar se o IP que está fazendo essa requisição está nessa lista aqui. Se não tiver, não deixa fazer. O que mais tem de importante aqui? Se utiliza o R. Conexão com o PostGIS, tá? Tem aqui também. Se você for utilizar o PostGIS, você pode configurar a conexão aqui. E aqui tem a conexão que é feita com o banco administrativo. Como a gente já usa, como eu já uso o PostGIS para o 3GEL, o banco administrativo do 3GEL eu utilizo dentro do PostGIS que é, então ele permite a gente fazer isso e administrar os mapas e os temas todos pelo banco. Então aqui já tem a conexão que eu faço. Como é que eu faço a conexão. E tem essa variável interface padrão que diz qual é a interface padrão que deve ser aberta quando eu iniciar o 3GEL. aí pode ser o Google Maps, pode ser o que vocês quiserem, é aquela que você tem disponível. No caso aqui está OpenLens, tá? Nessa configuração aqui. Então é isso. Esse é o arquivo ms-configura, tá? Exato. Sim. Na posição que eu instalei lá, não sei se é aquele outro CSP que saiu, ele tem 3 mapfiles do... Esse inicial tem o geral1, geral1debian, geral1... que depende da distribuição do Linux. Da distribuição. E aí ele vai escolher isso com base naquele ms-configura ali. Isso. Você pode colocar lá qual é o base, né? O base você vê qual que é. Tá? É que ele já manda um formatado pro Linux de distribuição dev, tem o geral1book também, não sei. Geral1windows tem, né? Tem o geral1, tem o dev e como funciona o outro. Geral1windows, acho que é. É, um KDE e tal. Tá? Aí vocês colocam aquele que você achar que é o sistema operacional seu, né? Tá. Bom, esse aqui, ele tá mostrando a alteração da variável temporária, né? Onde você coloca pro diretório temporário, que é a dmp, tá? Isso aqui também é importante deixar bem claro lá na instalação do intrengel qual é a pasta temporária, porque ele vai usar isso tempo todo, tá? No navegador, você tem como testar a instalação do intrengel. Então, ele tem um aplicativozinho chamado testa install. Então, vamos executar isso aqui, só que ao invés de colocar o rosto, vocês colaram o intrengel que eu passei pra vocês, tá? Vou executar aqui pra ver. Olha o que é isso. 172.20.30.45 172.20.50.45 Barra e 3Gel, barra e testa, install. Install é com uma L só, tá? Quem executou aí vai ver uma série de verificações que a instalação faz, tá? Ele mostra o que já tá instalado, o que não está, o que interessa mais. Apareceu esses dois mapinhas aqui, a sua instalação do 3Gel tá correta, tá funcionando legal, tá? E ele explica passo a passo aqui o que ele tá fazendo. Então, isso fica bem fácil a gente ver, né, se tá instalado corretamente ou não. Tá? Todo mundo conseguiu ver? Esses erros aqui, a sua instalação é porque você botou pro o que? Provavelmente. 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 Tá vendo? Ele já informa qual é a versão que você tá instalado. O que você tá usando, né? Pode ser que não funcione, entendeu? Então, você deixa assim melhor que essa do campo 3. Por isso não funciona a interface normal. Tá. Deus, que sizs. Não! Ótimo! Não sei que tô chorando, tem! Mas no caso? É, então... Ele aí tem todos uns órgãos que com a equipe de vídeo dele! Obrigado. Tenta acessar pelo menos... Conseguiram? Tem uma lista aí do que ele fez, tá? O que está lá está certinho, e pode trazer problema ou não, tá? Então basicamente, instalação do E3GEL, descompactar o E3GEL que vem lá do MMA usado na pasta de web com vocês, aí vai depender do sistema operacional, criar a pasta temporária, abrir o msconfigura.php, configurar as variáveis corretamente, dar uma checada ali se está tudo ok, e rodar esse programinha aí, para ver se está tudo instalado certinho, tá? Bom, agora vem a lista de temas do E3GEL, então quando vocês acessam, além do mapa inicial que aparece, vocês podem... existe uma aba de temas, que é a segunda aba do E3GEL, onde nessa aba você... é onde você vai colocar os seus temas, né? Aqueles que você quer disponibilizar no E3GEL. Então para isso, o E3GEL tem um sistema administrativo, que controla como esses temas devem ser carregados, né? E qual é a hierarquia para aparecer em menus, submenus, outros subgrupos. A lista de temas podia, não pode mais, ser administrada de duas maneiras. Inclusive até coloquei que está descontinuado aí. Nas primeiras versões do E3GEL, até uma certa edição, a gente tinha um arquivo XML, alguém, todo mundo sabe o que é um XML? Tem ideia? É um arquivo estruturado, com tags estruturadas, tá? Onde você montava os menus, grupos e subgrupos, e temas do E3GEL. Tudo dentro desse XML. Então toda a hierarquia da aba de menus, que eram os temas que você tinha disponível, estavam nesse XML. E aí, dentro desse arquivo ms.configura.php, existia uma variável chamada menu temas. Nessa variável você passava o caminho desse XML. Aí o E3GEL já sabia, opa, é esse XML aqui que eu tenho que olhar, então é a partir dele que eu tenho que carregar os meus temas que vão ficar disponíveis. Isso não existe mais, tá? Em algumas versões, acho que na 4.3, 4.4, ainda tinham as duas maneiras. Agora a gente só tem o banco administrativo, só tem os dados do E3GEL administrados pelo banco administrativo. Que pode ser o SQLite, que é o banco de dados que ele usa, que é um banco de dados muito simples, tá? Já vem nesse padrão com ele. Ou pode ser o PostgreSQL. Eu estou usando o PostgreSQL há um bom tempo para administrar, porque a gente já usa o PostGIS para armazenar os shapes, então nada mais óbvio do que eu fazer também a administração dos temas no PostgreSQL. Tá? Para isso funcionar, antigamente a gente tinha que deixar a variável menu temas com valor vazio. Como ela não existe mais, nas versões atuais você não precisa fazer nada. Só que tem uma variável chamada conexão admin, que também está na MS Configure, tá? Naquele arquivo MS Configure. E lá você vai apontar para um outro arquivo, onde vai ter a conexão SQL com o banco Postgres. Vou mostrar para vocês aqui um exemplo que a gente tem aqui. Só para vocês terem ideia do que é isso. Olha lá. Eu tenho aqui conexão admin. Eu tenho um caminho para essa conexão, tá? Que é um arquivo que fica na pasta admin.php-conexão-postgreSQL.php. Tá aqui, tá? Se eu abrir esse arquivo agora, eu vou colocar Conexão-postgreSQL.php Aqui estão as strings de conexão com o PostgreSQL, escritas em PHP. Tá? Isso aqui é em linguagem PHP, e aqui tem a senha, o usuário, tudo que ele precisa para se conectar com o banco administrativo. Então, está tudo nesse arquivo aqui. Tá bom? Então, tem sempre que lembrar de configurar isso direitinho para poder funcionar. Feito isso... Bom, já mostrei ali, né? O que eu acabei de mostrar. Esse slide aqui ficou meio... Acabei de mostrar. Então, aqui, ó... O que a gente tem na conexão postgreSQL com o PHP? A gente tem dois objetos. Um objeto que é só para leitura dos dados, e um objeto que é esse dbh, tá? E um objeto que é para leitura escrita, que é o dbhw. Isso são configurações de conversa entre o PHP e o postgreSQL, tá? Então, aqui eu tenho o nome do banco de dados, o nome do usuário, senha, e qual é a máquina. Tá? No caso, como é uma máquina local, localhost, tá? E aqui é a mesma coisa para as dúvidas, tá bom? Então, aqui já tem uma conexão criada. Existe também um script, tá? Para a criação desse banco de dados. Que é nesse endereço. A gente acessa por esse endereço. Não vamos fazer isso, tá? Porque o banco já está criado. Vocês nem vão conseguir fazer, ó. Mas se eu executar isso aqui, ele já cria as tabelas para mim no banco de dados, referentes à administração de 3GEL, e já conecta com o postgreSQL. E dá essa mensagem. Banco criado. Eu vou mostrar para vocês agora como que fica um banco administrativo. Para mostrar para vocês como é que fica esse banco, eu vou acessar uma... Uma aplicação chamada PGDmin, que é um cliente do banco PostgreSQL, tá? Então, quando eu crio esse banco e aparece banco criado, tá? São criadas todas essas tabelas aqui, ó. E3GEL Admin Acessos Tema, Atlas, e o mais importante, né? E3GEL Admin Menus, tá? E3GEL Admin Temas, Grupos, Subgrupos, que são as hierarquias que existem. Então eu tenho Temas, Grupos, Subgrupos e Menus. Ao contrário, né? Primeiro Menus, depois Grupos, depois Subgrupos, depois Temas. E eu tenho N1, N2 e N3, que são tabelas que vão me dizer onde está cada tema. Se o tema tal está dentro do subgrupo tal. São níveis, tá? Nível 1, nível 2, nível 3. Tudo isso, esses dados são colocados aqui nesse banco automaticamente pelo sistema administrativo. Porque eu tenho uma interface que eu manipulo esses dados, né? Crio esses menus e aí ele vai gravando as informações do banco de dados, tá? Tudo isso é feito automaticamente. Então, uma vez configurado o banco e criado, você pode, por uma interface gráfica, criar seus grupos, criar seus subgrupos e administrar os seus temas, tá? Por isso, a gente tem a ferramenta web para a administração do treijão. Permite a gente reeditar alguns map files, que já existem, tá? Criar e editar menus em bancos de dados, incluindo grupos, subgrupos e temas. Criar e editar perfis em bancos de dados. A gente pode determinar alguns perfis para acessar cada tema, tá? Então, se a gente, o treijão entende assim, se a gente não determinar perfil nenhum para um tema, quer dizer que todos podem acessar, tá? Fica livre. Permite o cadastro de web services, WMS, né? E links para download. Como você acessa a interface administrativa? Diga. No próprio edição do tema, eu vou mostrar aqui. Você pode dizer, escolher qual é o perfil que pode acessar. Tá? Tem ali um perfil, um determinado perfil que você só pode ver. Aí, no menu, você define qual é o perfil que pode acessar. Tá? Na verdade, a gente usa aqui, eu digo, às vezes, quando a gente tem uma hierarquia de usuários, né? Você tem login e tal, senão você não usa pra nada. É, não. Normalmente, você não usa, tá? Não vai precisar, mas nós ainda não temos. Então, como é que você acessa a interface administrativa? O IP da máquina, no caso, né? Barra Empregeo, barra admin. Vamos acessar lá? Então, é 172, 20, 30, 45, barra Empregeo, barra Empregeo, barra Empregeo. Deve aparecer essa interface pra vocês. Todo mundo acessou? Passaram aí? Bom, como eu falei, essa interface está visível pra vocês. Mas qualquer alteração que vocês tentarem fazer, não vai funcionar. Porque, eu tenho que configurar IP, essa é a proteção que ela tem, tá? Eu tenho que configurar todos os IPs que podem acessar essa interface. Por meio daquela variável editores, que no arquivo .ms configura. Então, pra que todo mundo pudesse acessar aqui, eu tenho que pegar IP por IP e colocar lá. Então, esse é o mecanismo que ele tem de proteção. Da maneira como está lá, só o usuário da máquina local vai conseguir acessar. Como eu estou aqui acessando localmente, eu vou conseguir alterar. Tá? Mas vocês podem navegar aqui e ver o que tem aqui dentro. Então, por exemplo, é... Nessa aba aqui, configuração geral, tem aquela aplicação de testar a instalação do i3gel, que vocês já acabaram de rodar. Tem como editar as variáveis de configuração no ms configura por aqui também, tá? É um outro menu. Tem como editar os mapfiles básicos, né? Aquele geral 1, tem como editar por aqui também, tá? Tem como você editar o mapfile. Então, se você clicar aqui, editar mapfiles e edição, vão aparecer todos os mapfiles que estão na pasta de temas. Tá? Eu não sei se vocês vão conseguir ver aí. Conseguiram? Aí, ele tem vários... Deixa eu ver se tem um slide aqui na sequência. Isso aqui. Aí, vocês estão vendo que ele tem vários ícones, né? Pra cada mapfile. Conclusão que eu tiro desse sistema administrativo aqui. Não dá pra você escrever o mapfile do zero nele. Você tem que escrever o mapfile manualmente, primeiro. Salvar naquela pasta temas e aí ele vai aparecer aqui. Aí você pode editar algumas coisas dele. Tá? Eu vou pegar o último lá embaixo, que é o UPG, ó. Deixa eu ver se vocês estão vendo. O primeiro ícone é um ícone que é tipo uma engrenagem, né? Se você clicar em cima dele, ele vai mostrar como o tema apareceria. Ele faz um teste do tema e como ele apareceria no 3G, ó. Se vocês clicarem na engrenagem, vocês vão ver lá no último, lá embaixo. Ele abre e tá... Ele abre e tá... É o mesmo tema que tá ali, ó. Esse aqui é um tema lá do estado do Mato Grosso do Sul, né? Então, por isso que ele apareceu aqui um pedacinho, tá? Então, por essa ferramenta, você consegue testar pra ver se o seu tema vai aparecer corretamente no 3G ou não. Tá bom? Tá bom? Outra função que a gente tem aqui, do lado da engrenagem, a gente tem um... Que é onde tá esse lápis, né? Que tá apontando ali no slide. A gente tem uma interface pra edição do tema. Então, aí eu consigo mudar o quê? Abre essa janelinha pra mim, né? Eu consigo mudar o nome que vai ser mostrado na árvore de menus, a descrição do tema, link para a fonte. Posso colocar o nome em inglês, espanhol ou italiano, tá? Porque o 3G permite você escolher a língua. Posso permitir acesso via KML, permitir acesso via WMS. E aqui ele mostra pra mim também, ó, com um preview do tema. Tá? Então, aqui dá pra você editar. Obviamente vocês não vão conseguir modificar isso aqui, porque vocês não estão cadastrados como editor nesse servidor. Parece que salvou, mas não salvou. Pode modificar que não salva. Aí tem outras funções aqui, pra limpar cache, criar cópia do tema, apagar o tema, tá? Isso aqui tudo pode ser utilizado aqui. Certo? Certo? Então, pra testar os temas, você que escreveu um web file, colocou na pasta de temas, você vem aqui no sistema administrativo e testa pra ver se tá funcionando. Tá? É a maneira que vocês tem que ver antes de colocar na igreja efetivamente. O que vocês podem fazer também? Adicionar menus, adicionar grupos e adicionar subgrupos. Tá? Então, tem um menuzinho aqui, ó, que permite vocês editarem a árvore completa dos menus. Entrou aqui, vocês tem três botões em cima. Editar a lista de menus, editar a lista de grupos e editar a lista de subgrupos. Tá? Aqui, você vai editar só a lista desses objetos. Então, aqui eu tenho, na lista de menus, eu tenho um menu chamado treinamento e 3GEL. Tá? Então, esse vai ser o menu do meu sistema. O menu inicial. Tá? Esse campo aqui, publicado, diz se esse menu está publicado ou não. Então, eu posso simplesmente criar ele e não publicar. Tá? Se ele deve aparecer aberto ou não e a descrição dele. Várias coisas eu posso colocar aqui. Inclusive os perfis. Esse emoji tem que entrar em detalhes nisso agora, tá? Depois, editar a lista de grupos também posso fazer isso. E editar a lista de subgrupos também é uma outra opção. Então, eu posso criar três níveis de hierarquia até chegar ao meu tema. Eu posso colocar um tema dentro do meu menu. Eu posso colocar um tema dentro do grupo e um tema dentro do subgrupo. Então, qualquer nível de hierarquia, eu posso escolher e colocar um tema dentro. Como é que eu faço para colocar o tema? Criou o menu, vai ser criada uma árvore para ele aqui. Tá? Treinamento e 3GEL, que é como está aqui. Ao abrir essa árvore, eu vou ter aqui a lista de temas na raiz do menu e a lista de grupos. Se eu abrir aqui, eu não tenho nenhum tema na raiz do menu. Mas eu já tenho um grupo lá. Eu posso adicionar um novo sempre, né? Um novo objeto na hierarquia. Eu posso abrir a hierarquia subsequente. Eu tenho aqui um grupo chamado dados complementares. Já abri esse grupo. Aí eu tenho mais um subgrupo chamado unidades de planejamento e gerenciamento. Certo? Depois eu abro esse subgrupo e dentro dele eu tenho um tema. Tem dois temas, na verdade. Tá? Quando eu adiciono um novo tema aqui, eu clico nesse mais aqui. Vai aparecer uma mensagem aqui, ó. Não sei se vocês conseguem ver. Você precisa editar esse nó. Quer dizer, eu preciso escolher qual é o tema que vai ficar aqui. Tá? Aí eu simplesmente edito e escolho um dos meus temas que estão disponíveis. Por exemplo, esse vegetação aqui. Tá? Dica que eu quero publicar. E salvo. Pronto. Apareceu mais um tema aqui. Então, dessa maneira interativa, eu consigo montar a minha árvore de menus, de grupos e subgrupos. Tá? Detalhe. Quando você cria um tema aqui, em qualquer posição, você tem que associar o mapfile a ele, que é o que eu fiz agora. Digitar esse tema e escolher o mapfile. Se você não selecionar, na hora de carregar o menu, ele vai cavar. Entregião não vai funcionar. Tá? Porque vai ter um tema lá, criado, com valor novo pro mapfile e ele não processa. E também não dá nenhuma mensagem pro usuário. Tá? Então vocês tem que saber isso diante de mão. Quando for criar um tema, já faça com certeza e associar logo o mapfile lá pra ficar disponível. Tá? Quando você coloca o mapfile lá no temas, ele vai aparecer então nessa lista aqui. Vai aparecer nessa lista aí. Isso. Não, na verdade não. Não é só isso. Tá? Faltou ainda um passo. Quando a gente tá nesse menu aqui, editor de mapfiles, edição, tá? A gente tem a lista de mapfiles que está aqui. Mas se eu não salvei isso como um tema ainda, ele não vai aparecer naquela lista lá de grupo, dentro dos grupos. Então primeiro eu tenho que salvar o mapfile, colocar ele aqui, testar ver se tá funcionando. Aí eu edito ele aqui, tá? Coloco os dados que eu quero colocar e salvo. A partir do momento que eu salvar, ele cria um registro de um tema no banco de dados. Aí ele vira o tema. E como você faz pra colocar o mapfile aqui nessa administração? Basta você colocar na pasta temas. Aí ele aparece aí. Apareceu. Isso. Tá bom? Não é muito assim simples, né? Não. Era esse o público, né? Você não sabia que ia fazer isso. É. Você tem que colocar um mapfile na pasta temas, não fala em lugar nenhum isso, né? Esses outros tutoriais não tem. E aí você tem que editar esse mapfile ali e salvar ele, porque ele salva e coloca no banco. Salvou e coloca no banco, aí ele vira o tema. Entendeu? Quando o mapfile, quando o serviço é externo, é diferente. Quando o WMS é externo. A interface, ela tem melhorado, tá? No início ela era bem ruimzinha. Agora ela tá bem melhor. Porque o pessoal também não liga muito pra isso, né? Porque normalmente quem configura o crédito, é uma externo. instituição, é alguém de computação. Dificilmente vai pegar um geógrafo, um cartógrafo, um generador, pra configurar. Então, quem configura é alguém de computação, tá? E aí, o pessoal de computação tem esses macetes, né? De ficar instalando e tal. Mas essa interface aqui, é uma interface mais voltada pro usuário final mesmo. Então, aqui você vai disponibilizar quais os tempos que você quer que veja. Tá? Então, ela tá melhorando por causa disso, eu acho que é por causa disso, né? Não pode ficar aparecendo um erro na tela, vocês não sabem o que é, tá? Então, aqui tá o desenho de como fica a árvore, né? Então, você tem três níveis. Não pode colocar qualquer tema em qualquer um desses níveis, tá bom? Vamos ver como é que fica, ó. Se você acessar aqui, o i3gel. Vamos acessar diretamente o i3gel, ó. Ó, o nome dessa aba aqui, ele muda constantemente. Na versão atual, o nome da aba é catálogo, tá? Nas versões anteriores, era temos. Então, é a segunda aba, sempre, né? Então, na segunda aba é que vai estar a sua árvore, que você acabou de criar. Tá vendo aqui? Treinamentos e 3gel. Treinamento e 3gel. Quando você abre, abre lá, Dados Complementares, Unidades de Planejamento e Gerenciamento. E os três temas lá que a gente colocou, ó. Tá? Se você carregar, ele vai mostrar aqui. Aqui, me deu errado aqui. Se você clicar aqui, ele vai aparecer. Vocês sabem? Olha aí, o i3gel. É na aba catálogo. O i3gel. É na aba catálogo. É na aba catálogo. Qual que é o i3gel? É na aba catálogo. Tá? Então, tudo o que vocês colocarem lá, vai aparecer aí. Vai aparecer aí. Vai aparecer aí. O i3gel. Obrigado. 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 Bom. Certo? Bom. A gente tem que desenvolvido. Dig ó. Na pasta web Criar a pasta temporária Configurar o MS Configura o que a gente precisa E aí os temas tem que estar Os mapfiles tem que estar na pasta temas Quando você deseja Criar a sua própria árvore De minuto você acessa o sistema administrativo Certo? Cada mapfile você precisa editar E salvar esse mapfile para aquele menino tema De fato E aí você pode incluir esse tema Na sua árvore de meios e grupos e subgrupos Então é isso Agora a gente vai ver As duas aplicações Que a gente tem do Intregel Que fazem uma interface Com o GV5 A gente achou importante Colocar Até mesmo porque Faz parte do tema da semana Há duas aplicações Que ha desenvolvedo I3Geo Para GV5 Uma funciona na versão 1.1 Na versão vieja E outra sobre a 1.11 Na versão atual Se vai mostrar primeiro Na versão 1.11 Na versão mais nova O que faz É Uma aplicações Que desenvolveu I3Geo En GV6 Os projetos Se guardam como GBP Assim como En Angus Mxd Que guarda Toda a simbologia Que tenemos O diseño E o bien heredado En GV6 Se guarda Um GBP Esta aplicación Lo que faz É ler o GBP E passar essa informação Ao mapfile De I3Geo Automáticamente Que é o que buscamos Con isso Hacer o diseño De como queremos Nuestros mapas A simbologia Como lo queremos Ver na web E uma vez Que temos isso Guardamos o projeto En GV6 Corremos essa rotina E ele vai ler Logorines de datos E a simbologia E ela vai Automáticamente Al azar Ao mapfile Não temos que Hacer o mapfile A pie É o que estamos vendo Allí O código do mapfile Não temos que Hacer o que Ele vai gerar Solo E vamos a visualizar Em I3Geo La mesma Representación Que estamos vendo Nuestro projeto En GV6 En este momento Esa inspeccion Funciona Para datos Vectoriales Que están Almacenados En GV6 En GV6 Ahora en este momento No lees raster Está hecho Para datos Vectoriales Como origen GV6 Funciona para Chips Também Con Chips Ah Chips Também Também con Chips Y Pochips Los raster O que yo lo vea Por el portal Yo puedo tener GV6 En mi máquina Conectarme Por la pestaña De I3Geo Y me va a llamar Todas las capas Tal cual están configuradas Allí A mi máquina Indistintamente Entre las potencias Que tiene I3Geo Es que Ven que Puede tomar Chips Puede tomar Archivos Por PHP Máquina Script Puede tomar WMS Muchos orígenes De datos Y ellos Pueden cargar Todos Cuando yo me conecto Desde GV6 Por I3Geo No se El origen De datos Que está manejando I3Geo Yo lo tomo De I3Geo Y me lo traigo A mi máquina Porque en GV6 Nos podemos conectar A WMS Entonces Yo me conectaría Directo al servicio Pero acá Tengo no solo WMS Tengo otros Orígenes De datos Entonces puedo Ir a un portal De I3Geo Y conectarme Desde GV6 A I3Geo Voy a tener Eso mismo Pero Trabajando Con herramientas De SIG De escritorio Que sería El complemento De las que Me ofrece I3Geo I3Geo Es un cliente SIG Ligero Puedo hacer Muchas cosas Pero a nivel De proceso Tiene algunas limitaciones Porque no es Su objetivo Su objetivo Es servir Cartografía Pero si quiero Hacer procesos Más avanzados Uso GV6 De escritorio Y me traigo El proyecto De I3Geo Copiando O que es Feito Lá No GV6 E ir lá E escrever De novo No GV5 Tudo Meio que Mais automático Isso Ainda Não está Em uso Constante Foi feito Foram feitas Algumas versões Iniciais Mas eu imagino Que lá No MMA Deve estar Milhões De coisas Para fazer Então Precisaria De ter Alguien Mais dedicado A isso Para terminar Mas a gente Vai mostrar Para vocês Como é Que funciona Essa é Uma extensión De Facebook De Facebook Porque Saliu Um pouco De Facebook Entre Quienes Desarrollan I3Geo E o DGV6 Jugando Así Um pouco Jugando E se hizo La extensión E está Muito Bueno Como tudo Suas perdidas É assim Que sai Bom O que a gente tem Então Uma ferramenta Para visualização De temas De I3Geo No GVSig É um plugin Do GVSig Desenvolvido Em Java Bom Então é Da onde você Coloca Na verdade É uma extensão É aquela Pasta Extensiones Lá do GVSig É lá que você Tem que colocar Essa extensão Do I3Geo Tá No GVSig E tem uma outra Ferramenta Que é para gerar Uma file A partir do arquivo De projeto Do GVSig Que essa Eu acho Que é muito Interessante Também Você faz Do projeto Do GVSig E aí gera Uma file A partir Desse ponto GVP Que é o arquivo Que é salvo Como o ponto GVP Na verdade É um XML Então A ferramenta Do I3Geo Ela simplesmente Lê esse XML E mapeia Para o MacFile Pega O que está no XML E joga A configuração Para o MacFile Tá Vamos ver Um exemplo De uso Das ferramentas Também Então o nome Do plugin Da extensão É Intrigel GVSig Versão 1.0 É a primeira versão Que está lá Acesso aos dados Disponíveis na instalação De Intrigel E a recuperação Dos temas A partir De arquivo No formato RSS Então existe Os temas Que vocês gravam Naquela árvore De menus De temas Lá Eles estão disponibilizados No Intrigel Também Via RSS Existe um link Que vocês acessam Que a gente vai ver Nesse link Os temas estão Nesse formato RSS E aí Essa ferramenta Do GVSig Lê Os temas E sabe quais são A partir Do RSS Dependendo Da característica Da camada Algumas legendas Funcionam E outras não Em alguns casos A camada Só poderá ser visualizada Como WMS Limitando atualizações Então você vai poder Puxar ela No GVSig Só via WMS Normalmente Isso acontece Quando você está Em outra rede Por exemplo Os mapas do MMA Você consegue acessar O GVSig Só via WMS E não via Conexão direta Só funciona Na versão 1.1.1 Do GVSig Infelizmente Eu tentei mexer Nela Nesses dias Peguei o código De fonte Tentei mexer Em alguma coisa Mas Tinha que mudar Muita coisa Não ia dar tempo Porque A versão do Java Mudou O GVSig Mudou Então na hora De carregar A extensão Eu tentei colocar Essa extensão No GVSig Em novo Ela não funcionou Deu várias exceções Então como é Que a gente instala Esse plugin Existe uma pasta Chamada Entregel Pacotes GVSig Que tem esse arquivo .zip Que é um dos arquivos Que estão naquele endereço Que eu passei para vocês Para baixar Para instalar Aí a gente tem que extrair Esse conteúdo Na pasta De extensões Do GVSig E reiniciar O GVSig Ele já aparece Lá Na inclusão De Novos temas Uma nova capa Como aparece No GVSig Tá Quando a gente Está utilizando Um servidor Porque nós vamos Buscar esses dados De um servidor E esse servidor Está fora da rede Local e acessa A gente acessa A rede externa Via proxy A gente tem que configurar O proxy Do GVSig Para poder acessar Tá E aí a gente Inclui como uma nova lei Então aqui está Um exemplo de uso A gente vai ver isso depois Mas vamos ver primeiro A ferramenta de geração Do Mapfile Tá Mas só para ter uma ideia Ele acrescenta Essa aba I3gel Lá na inserção De uma nova lei E aí aqui você tem Toda a sua hierarquia Que você criou No I3gel Então você tem aqui Grupo Menu Grupo Subgrupo E tema Tá Uma limitação Dessa ferramenta Se você tiver Um tema Dentro de um grupo Ele não vai carregar Para você Ele só vai te carregar Aqueles temas Que estiverem Embaixo do subgrupo Essa é uma limitação Que precisa ser alterada Também É Aí tem O botão servidor Para a gente alterar O servidor de acesso Do I3gel Ele vem configurado Com o endereço Do MMA Você pode alterar A gente vai ver isso Né Aí tem o padrãozinho De URL Utilizar Né Isso aqui é um exemplo Né Você tem que acessar A pasta admin Para poder acessar O servidor Quando você tem dados Que são disponíveis Só via WMS Você tem que escolher Essa opção Forçar WMS Para você poder carregar Tá Senão ele não vai carregar E o Legenda Default Pega a legenda Que está lá no Macfile E traz para o GVC Isso eu acho bem legal Bem interessante Para você conseguir Trazer a legenda Para o teu ambiente Tá Limitações da ferramenta É funcional apenas Para versões do GVC Até a 1.1.1 Dependendo do tema A legenda original Não é carregada Isso é um problema Isso só permite A inclusão de temas Que estão no nível Herárquico de subgrupo No I3gel É uma limitação Tá Bom A geração do Macfile Que a gente vai ver primeiro É uma ferramenta Que está disponível Na instalação do I3gel Se você acessar Aquele endereço Que a gente acessou Barra I3gel Aí Segui esse caminho Barra pacotes Barra GVC Barra GVC Que tinha o Macfile Barra upload.htm Por exemplo Que é o acesso Da ferramenta E vai te abrir Uma telinha lá Vai te possibilitar Fazer o upload De um arquivo GVP Tá Essa versão Suporta apenas A última versão Do GVSig É o 1.11 Tá O que vai acontecer Ele vai gerar um Macfile A partir do que tem Lá no arquivo GVP Tá Ele vai ler as classes Ler as cores Que estão nas classes E vai gerar um Macfile A partir disso Você pode utilizar Em outras versões Do GVSig Pode Só que Você tem que mudar O código fonte Dessa aplicação Na verdade Você tem O código fonte dela Porque essa aplicação É em PHP Só que você tem que mudar O código fonte Para funcionar Com outras versões Do GVSig O que você pode fazer Pegar um arquivo Que está na versão anterior Do GVSig Abrir ele No último Salvar de novo E aí fazer o upload No 3G A classificação Que você pode escolher Você pode Para ele funcionar Também corretamente Você só pode Classificar no GVSig Por símbolo único Ou por valor único São os únicos Dois tipos de classificação Que estão disponíveis Tá Se você classificar Por quartil Lá no GVSig Não vai funcionar Ele não vai gerar Um Macfile Eu acho que isso É questão de tempo Para estar funcionando Também Questão de tempo Tempo para desenvolver Porque não é nada Assim complexo Então essa aqui É a ferramenta Quando a gente acessa Vocês tem arquivos Do .gvp aí Ninguém tem Ninguém tem Né Eu posso fazer um exemplo Aqui Com o que eu tenho Tá E aí vocês veem Como é que faz Olha só Então eu vou acessar A ferramenta Tá É pacote É pacote É pacote Tá aqui ó Aqui está a ferramenta Eu vou fazer um upload E o gvp que eu tenho Aqui Esse aqui ó Gvsig Test Test Ponto Gvp Vou abrir Melhor né Vamos abrir o gvc Para a gente ver Vamos abrir o gvc E o gvc E o gvc Vamos abrir o gvc E o gvp E depois Com essa interface Se apunta Donde está Esse gvp E ele Lama E o envia Mas file Para que visualicemos Em gvc Como está É o mesmo que veríamos Luego Versão 1.11 Tá Eu estou abrindo aqui Agora um pouquinho Para abrir Tá aqui gente Eu vou abrir então O arquivo que eu tenho aqui Esse gvsig Test Ponto Gvp Opa Olha só Eu tentei abrir o arquivo Esse arquivo É um arquivo do gvsig Que está Utilizando Uma conexão PostGIS Tá Meus dados estão No postGIS Então ele está pedindo A senha Do usuário Tá Tá Dizendo que foi Equivado em uma versão anterior Mas está aí o projeto É aquele mesmo mapinha Que a gente estava vendo Tá Bom Esse é o projeto Salvei esse projeto Está salvo aqui Arquivo Gvsig Test Ponto Gvp Tá Aí eu vou lá Na aplicação No i3gel Pego Pego esse arquivo Gvsig Test Tá aqui Certo Clico no botão Upload Ele vai no geral O map file Aqui Aqui se está vendo Aca Está Leyendo Como map Isso E aí é map file Map file Já leio o gvp E já o convirtiu A um map file Aqui está Aqui está Os parâmetros Do map file Toma Os valores Do gvp Mas Escreve Já como Um map file Como código Para max Server Por exemplo Aqui a gente tem As classes A gente tem Uma layer Aqui Já criou Automaticamente Essa layer A conexão A origem De dados O usuário A senha A clave O porto O sistema De referência O nome De la camada As etiquetas A expressão O filtro Que eu use Para fazer o mapa Por valores únicos Como em gvc Toda essa informação Que está no gvp La trai Aqui E la escreve Como map file Isso Os dados Que estão No preço Não são Não é o mesmo Banco de dados Da administração São dois Bancos de dados Diferentes Eu vou usar o mesmo Eu acho que é mais Fácil Seria mais 5% Não é o mesmo Para ser parado Mas E sim Normalmente Deve haver Dua Bases de dados A que usa É entregar E normalmente Lo coloca Na casal Em outra Ou Tem um solo Servicio De base de dados Pero Lo coloca Por A 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 Para Que A A A A A A A Até porque o pessoal vai estar editando esses dados espaciais e inserindo provavelmente a diferença da possibilidade de misturar. Sim, já estarão diferente com o grupo dos órgãos. Entenderam como é aqui, gente? Então, tem alguns probleminhas que eu queria comentar. Como é que você faz para visualizar esse mapfile que vem gerar aqui, no E3gel? Salvar, obviamente, qual que é a primeira coisa que a gente faz para ter um tema no E3gel? Salvar o conteúdo gerado, esse conteúdo aí, você copia e coloca, abre o editor, né? Salva aqui com o .map na pasta barra E3gel barra temas, que é a pasta onde ficam os temas, tá? Utilizar a opção de edição de temas, interface administrativa, para você carregar aquele mapfile e salvar ele para ele virar um tema de verdade. No banco, tá? E utilizar a opção de edição de árvore de menus para você colocar esse tema lá. Então, fui lá, terminei meu trabalho, já conectado ao PostX, ou usando um shapefile, terminei meu trabalho no GVSIG, acesso essa ferramenta do E3gel e gera um mapfile a partir do meu projeto GVP. Já pronto para ser publicado no E3gel. Isso é o que é interessante dessa ferramenta. Tá? Tá? E aqui, ó, eu já estou usando, na verdade, eu já coloquei o mapfile lá e fiz a volta de novo, quer dizer, estou usando a ferramenta de visualização da camada E3gel no GVSIG, já aquela camada que eu criei o próprio GVSIG. Então, eu estou voltando para o GVSIG e visualizando aquela camada. Tá? Tá aqui como é que faz para utilizar. Aqui é um exemplo de como eu fiz abrindo a camada do E3gel no GVSIG. Tá? Aí eu alterei a classificação, resolvi classificar por área, por exemplo. E aí salvei esse projeto e gerei um novo mapfile. Tá? Gerei um novo mapfile, fui lá e busquei de novo no E3gel. Tá? Então, eu posso ficar fazendo essas alterações, né? Alterar, salvar, disponibilizar de novo no E3gel, que eu vou conseguir visualizar aqui. Tá? E aqui eu realizo o upload, copio o texto gerado de novo. Você vai ver que ele modificou a... Vamos fazer isso para a gente ver como é que funciona? Claro. Então, aqui eu tenho meu projeto GVSIG. Aqui está o meu projeto GVSIG, certo? E aqui eu tenho o mapfile gerado, que eu estou classificando por esse campo SIRC-HTM. Na verdade tem um nome. Isso aqui são unidades de planejamento e gerenciamento do estado do Mato Grosso do Sul. Tá? Então, cada uma tem um nome. Eu estou classificando pelo nome. Certo? Então, eu quero que a unidade Miranda tenha a cor 124, 159, 41. Né? E por aí vai. Então, isso ele gerou para mim. Eu venho no GVSIG, em propriedades da camada, e altero a simbologia. Posso classificar pela área. Adicionar todos. Agora eu ainda crio uma nova classificação pela área, correto? Quando eu aplico, o mapa é modificado. Tá? Nova classificação. Aceptar. Isso. Aí cada área, cada valor de área, é outro campo, né? Cada valor de área tem uma cor diferente aqui no nosso projeto. Aí eu simplesmente vou salvar esse projeto. Salvei em cima do outro, tá? Sem problema. Quando eu volto no aplicativo aqui, me dou um upload. No mesmo arquivo. Olha aqui a classificação, modificada pela área. Agora eu já leio a expressão, em mapfile, está leyendo expressão, horário. Já gravou o GVP, atualizou, cambiou o mapa, que era por um nome, o cambiou agora por área, na simbologia, e refrescou aqui, e na outra, não está leyendo por área. Que era o mapfile com outro filtro. E o legal é que a gente pode usar a outra aplicação, que é o plugin, tá? Pra já pegar o mapa que a gente já fez uma vez assim, dessa maneira, alterar esse mapa e gerar ele novamente. O ideal mesmo era que esse plugin já estivesse conectado direto, né? Por exemplo, quero mandar o mapfile novo, gerar o mapfile, mandar direto pro trader já publicar. Dentro do GVC, né? Eu acho que isso vai acabar acontecendo nos próximos versículos, né? Ainda não tem, mas deve funcionar. Por enquanto, a gente precisa copiar e colar e jogar lá, tá? Agora, essa segreda aí, não tem mais inscrita. Isso, isso na pasta de textos, tá? Então, está aqui o resultado, visualizado aqui, já. Vamos ver agora como é que eu faço pra ler os dados. Eu vou mostrar aqui, tá? Vocês não precisam acessar aí, eu só vou mostrar aqui, que eu acho que é mais fácil. Vou acessar o GVSig mais antigo, tá? Ok, vamos ver a outra extensión, a de la versión vieja de GVSig, que é GVSig 1.1, onde GVSig é cliente de I3G. O ideal é lograr ter as duas funções na mesma versão, que eu trabalhe em GVSig, guarde meu projeto e o envia a I3G, e depois, de novo, com GVSig, pode verlo. Mas já não estou vendo servido por a web. Então, em um usuário, de repente, eu tenho minha data em local, a base de I3G e depois a consumo por internet. Mas o interessante é que os generadores de cartografia da organização generam a I3G e todos os demais podem acessar via internet, de maneira automática. Ese é a ideia, o esquema de trabalho que se está usando neste momento. Trabalhar os generadores de cartografia, diseñan os mapas, usan a simbologia da instituição, os diseños que necessitan, generan os projetos, os sirven por a web e o resto da organização os consume, ou se é algo aberto quando o consuma o cidadão. E o ideal aqui é ter estas duas extensões na mesma. E é o que estamos tratando de trabalhar conjuntamente GVSig com a I3G, mantendo-nos em contato com os dois projetos. E o interessante, essa, tem a explicação aí na transparência, essa extensão do GVSig vem disponível no I3G que vocês baixam lá do MMA. Então é só descompactar a extensão lá dentro da pasta e vocês vão utilizar. Sim, estas extensões são desenvolvidas por o projeto I3G, em MMA, aqui no Brasil. Não são de GVSig, foram desenvolvidas aqui. E a última versão está no repositorio de GVSig, no servidor, porque se fez um plugin oficial, está para descargar. Bom, a gente acessa a aba aqui, né, estou adicionando uma nova camada, então é uma nova layer. Se eu acessar a I3G aqui, o servidor que vem configurado é o servidor padrão do I3G, mapas.mma.golcr.itregel.admin. Então o link tem que seguir esse padrão, tá? Como a gente está numa rede que não tem proxy para acessar de fora, a gente não precisa colocar o proxy nas configurações de proxy do GVSig. A gente está acessando direto. Então aqui o que vai aparecer para mim são os mapas lá do MMA. Então eu tenho os grupos de lá, tem aqui agricultura, extrativismo e pesco, por exemplo, né? Tenho aqui uma subcategoria e aqui um tema, né? Microbacias, por exemplo. Isso, estamos indo para o servidor do MMA. Isso, estamos indo para o servidor do MMA. Aqui já não estamos trabalhando os exercícios locais, mas contra o servidor do Ministério do Ambiente, a Câmara, sim. Por esse motivo, a gente tem que forçar o WMS, porque a gente não consegue recuperar a informação de lá, se não for por WMS. Como é um servidor externo, tem que forçar que seja WMS a conexão. Se fosse em uma rede local, não é necessário. Pode trazer qualquer. Mas o servidor externo tem que ser WMS. Está aqui o dado carregado lá do MMA. Sem legenda, obviamente, porque a gente forçou o WMS, tá? A legenda não aparece, né? Aparece a classificação e não aparece a legenda. Se eu utilizar o servidor local... Então aqui vai aparecer o nosso menuzinho lá, dados complementares. Unidades de Planejamento e Gerenciamento. Essa daqui é a versão 1.1.1.1. E aí nós temos os nossos temas lá, né? Eu vou escolher esse... Segundo que já é com a área, né? Se eu colocar a legenda default, ele vai puxar a legenda que está lá no McFlyle para mim. Tá? Eu vou carregar ele aqui Aconteceu alguma coisa Que ele não carregou Deixa eu tentar trocar aqui 172 30, 30, 45 Pode acontecer muitos problemas de rede Tá pessoal Isso daí sempre acontece Conexão Vamos tentar carregar isso aqui Olha lá, agora apareceu Deixa eu dar um zoom pra ali Então isso aqui, essa classificação Ele puxou lá no webfile e trouxe pra mim pra cá Tá bom? Aqui eu posso manipular de novo Salvar o projeto E aí jogar pra lá pra eles Tá bom? Problemas encontrados O GIN para leitura no GVC só funciona até a versão 1.1.1 A ferramenta web está adaptada para a versão do arquivo .gvc do GVC 1.11.0 Obrigando o usuário a trabalhar com duas versões do GVC Tá? Geração do mapfile Geração do mapfile Geração do mapfile Contém alguns erros Como classificação de valores inválidos Se você tiver valores que são inválidos Dentro do seu DBF Ele está classificando mesmo assim Então você tem que ir lá e modificar Normalmente, tá? Problemas com opacidade e transparência Isso muda de um map server pro outro Uma versão pra outra Então às vezes ele usa a propriedade de transparência Às vezes ele usa a propriedade de opacidade Aí dá um errinho nisso Aí o mapa não aparece Você acha que ele está com erro Mas é porque ele está com a opacidade zero Aí não vai aparecer mesmo Está com a opacidade sem Sem Maior que zero Pode aparecer alguma coisa, tá? E esses erros Por enquanto a gente tem que corrigir manualmente É isso Finalizamos Tá? Eu acho que o que foi possível A gente passar A gente passou Nesse tempo que a gente não tinha Não tinha como passar mais, tá?